que a gente está trabalhando, quer promover com vocês, que fazem parte do fortalecimento do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, e algumas respostas, gente. A Thalita está feliz que está ali qualidade regulatória. Então, as pessoas estão pensando na qualidade da sua ação regulatória, no seu estado, mas observe que nenhuma tanta destacou, ou seja, todos são temas importantes, seja a gestão da qualidade, o planejamento, a questão do tabaco, a segurança do paciente, o pós-mercado e a capacitação e qualificação. Então, o que nós queremos é, com vocês, estar trabalhando todos esses temas. Vamos identificar quais são prioritários, vamos criar ciclos para que a gente possa, de alguma maneira, melhorar e fortalecer esse processo de trabalho com vocês. Por favor, Arthur. Obrigado, Alex. Renovamos as boas-vindas a todos. Dando continuidade à programação do Encontro Nacional de Coordenadores Estaduais de Vigilância Sanitária, teremos agora a palestra Melhoria do Processo Regulatório da Anvisa. Para isso, convidamos ao palco a assessora-chefe da ASREG, Thalita Antony de Souza. Boa tarde a todos, pessoal. Muito feliz de poder estar aqui, nesse encontro. Quanto tempo a gente não fazia um encontro presencial. E há muito tempo que eu também não tinha oportunidade de participar novamente de uma reunião com as vigilâncias. Eu estou na Anvisa desde 2005. Trabalhei muitos anos na área de alimentos da Anvisa, conheço alguns rostos, principalmente da área de alimentos. E a gente tinha muitas reuniões antes, e agora a gente precisou ficar um tempo afastada. Então, que bom que a gente está tendo essa oportunidade de novo aqui. Mas hoje eu vou falar com vocês agora, a partir da Assessoria de Melhoria da Qualidade Regulatória, na posição que eu estou na Anvisa há cerca de um ano, que é a área da Anvisa, que trata até de um dos pontos que surgiu ali como prioridade, já na pesquisa que vocês estão respondendo, a respeito das ações estratégicas que vocês consideram prioritárias para 2023, apareceu ali a qualidade regulatória. E a gente tem a oportunidade aqui na Anvisa de ter uma área olhando para isso, implementando e disseminando essas boas práticas regulatórias na Anvisa. E eu vou trazer para vocês aqui quais são essas ações que a gente faz. E aí, no final, fiquem à vontade para fazer as colocações de vocês. Aqui está bem pequenininho, só queria contar quem é a ASREG, Assessoria de Melhoria da Qualidade Regulatória, aqui na Anvisa. Nós somos a antiga GGREG, para quem já ouviu falar aí nas sopas de letrinhas. Viramos assessoria relacionada diretamente ao diretor-presidente da Anvisa, ao gabinete do presidente. Mas, até pela natureza das nossas atividades, a ASREG presta assessoramento para as diversas áreas da Anvisa, para todas as diretorias. E aí, para vocês entenderem um pouco como a gente organiza os nossos processos de trabalho. Então, vinculada às REG, nós temos três coordenações. A gente tem uma coordenação que é específica, voltada para análise de impacto regulatório, para a IR, a COAIR. Então, essa coordenação, ela é responsável, por exemplo, por apoiar as unidades da Anvisa na realização da IR. Quem faz são as próprias áreas, mas a gente dá assessoramento, apoia a realização de oficinas, produzimos material informativo, capacitação para as áreas. Temos uma outra coordenação, a coordenação de processos regulatórios, que acompanha todos os processos, as propostas que estão em andamento da Anvisa. Vocês vão ver alguns números aqui. A gente tem mais ou menos 400 propostas em andamento, 200 e pouquinho na agenda regulatória. Essa área, a CEPROR, a coordenação, também é a área responsável pela agenda regulatória, que eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês também. E temos ainda uma outra coordenação, que atualmente é mais voltada por um novo instrumento, que surgiu principalmente a partir de 2021, com o decreto que foi publicado, que é a avaliação do resultado regulatório, ARR. O olhar que a gente faz para o ato normativo depois que ele foi publicado. A gente vai avaliar se ele está funcionando, se ele foi efetivo. Então, a gente tem uma coordenação olhando para essa etapa exposta do processo regulatório. Bom, e aí, para a gente começar a falar, então, dessa agenda de melhoria da qualidade regulatória da Anvisa, achei que era importante trazer aqui uma definição do que a gente chama de melhoria da qualidade regulatória, porque é justamente esse termo que a gente usa nos normativos internos da área, melhoria regulatória. Então, a gente trouxe uma definição aqui, eu trouxe uma definição da própria OCDE, da Organização da Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, fora internacional, que a gente se pauta bastante para trazer essas recomendações, que define melhoria regulatória como as medidas sistemáticas para ampliar a qualidade da regulação e melhorar o desempenho, o custo-efetividade ou a qualidade legal da regulação e das formalidades burocráticas associadas. Então, fala muito da melhora do desempenho, da questão do custo-efetividade. E aí, por que é importante a gente falar de melhoria da qualidade regulatória? Nós todos, Anvisa, Vigilância, somos reguladores, somos sanitaristas, mas somos reguladores, regulamos diversos mercados, e, claro que a gente tem o objetivo principal de proteger a saúde do consumidor, mas, como reguladores, a gente também precisa olhar se essa regulação que a gente está fazendo, ela está na medida exata, à medida que vai alcançar aquele problema que eu preciso resolver, mas que não é uma regulação que está causando um custo excessivamente alto, que é desnecessário para quem vai implementar. Então, a melhoria da qualidade regulatória, ela traz muito esse olhar, a preocupação com a gente ter bons regulamentos que atingem o seu objetivo a um custo que seja ali o menor possível, ele ajuda a ter um acirramento da concorrência, ajuda a criação de empregos, o estímulo à inovação, a melhoria da qualidade dos produtos, ao próprio crescimento econômico, a partir do momento que a gente reduz barreira, reduz o custo de implementação, o incentivo ao empreendedorismo, a redução da economia informal, que a gente observa em tantos nichos da vigilância sanitária. Então, quando a gente tem uma regulação efetiva, a gente tem aí uma reação em cascata, que também atinge o nosso objetivo maior, que é a proteção da saúde do consumidor. E aí, gente, toda essa atuação regulatória da Anvisa, ela começou há muitos anos, imagino como vocês têm acompanhado aí, vou falar da agenda regulatória, que foi criada lá em 2009, mas a gente teve, de 2019 para cá, uma grande publicação de leis e decretos pelo governo federal, relacionados à melhoria da qualidade regulatória. Então, nós tivemos que nos adaptar, muitas vezes, rapidamente, alguns prazos aqui foram bem difíceis de cumprir, vou falar do decreto do revisaço aqui, que foi suado aqui para a Anvisa, mas a gente realmente teve vários atos que foram publicados e que a gente incorporou nos nossos normativos internos, que determinam o fluxo da Anvisa sobre a melhoria da qualidade regulatória. Então, a primeira que a gente teve foi a lei das agências. Foi um processo que ficou anos sendo discutido no Congresso, um projeto de lei entre indas e vindas, em 2019 ele foi finalmente publicado, então é uma lei que se aplica a todas as agências, padroniza a atuação das agências, antes cada agência tinha a sua lei separada, a gente ainda tem a 9782, mas a gente tem mecanismos comuns agora. E essa lei, ela trouxe algumas questões regulatórias importantes, por exemplo, ela já tornou obrigatória a realização da análise de impacto regulatório, pelas agências reguladoras. A lei da liberdade econômica veio logo depois, imagino que vocês conheçam bem, porque isso também impactou fortemente o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Essa lei tornou a IR obrigatória para todos os órgãos da administração pública, e trouxe também essa atenção com os excessos regulatórios, com a classificação também, que foi superdifícil da Anvisa implementar, sabemos ainda que é um processo desafiador, a lei da liberdade econômica. E aí, em 2020, foi publicado o que a gente chama de decreto de IR, o decreto 10.411. E esse decreto aqui é um dos principais para a gente nortear a atuação regulatória aqui da Anvisa. Por quê? Porque esse decreto, ele trouxe, por exemplo, quais são as situações, as hipóteses, que a análise de impacto regulatório pode ser dispensada. Então, está estabelecido nesse decreto quando uma IR não pode ser feita. O decreto também trouxe o que eu vou falar para vocês a respeito da avaliação do resultado regulatório, o ARR, a agenda de ARR, enfim, várias obrigações que a gente precisa cumprir. E aí tivemos também o decreto do revisaço, que eu vou também contar como foi esse processo de trabalho, a respeito da revisão e consolidação. Essa lista está incompleta, gente. A gente ainda teve outro, um outro decreto, que se aplica mais especificamente à área de produtos para a saúde e de alimentos, relacionada a normas desatualizadas. Tivemos também um decreto que foi publicado em razão da assinatura de um protocolo entre Brasil e Estados Unidos, que aí determinou que os dois países precisam cumprir diversas ações relacionadas à melhoria da qualidade regulatória, e um decreto que regulamentou esse protocolo, que vai trazer, inclusive, mudanças de prazos e de dispensas de consulta pública. Vou contar aqui para vocês mais para frente. E aí o que a gente fez? A gente já tinha uma portaria que tinha sido publicada em 2018. Quando esse decreto de AIR foi publicado, a gente precisou rever. Precisou rever o fluxo, precisou rever principalmente as hipóteses de dispensa de AIR, e foram publicados esses atos normativos internos. Não sei se está dando para ver, tem uma luz bem em cima aqui. A portaria 162, que fala das diretrizes e os procedimentos para a melhoria da qualidade regulatória, e a gente tem uma orientação de serviço interna, que é mais o fluxo. Quem abre o processo, manda para quem, como é que delibera. Então, é uma questão mais operacional, que complementa a portaria. E aí, essa portaria, esses normativos internos, eles trazem algumas diretrizes que a Anvisa precisa seguir, algumas diretrizes para a melhoria da qualidade regulatória. Então, a primeira delas, acho que bastante conhecidas de todos nós aqui, é a atuação baseada no risco sanitário. Também a regulação baseada em evidências, nas melhores evidências disponíveis que a gente tem, considerando todas as limitações que a gente sempre tem, em todos os estudos. A previsibilidade regulatória, da clareza para a sociedade, do que eu vou fazer, quando eu vou fazer. A coerência e a convergência regulatórias, e aí, principalmente, com o olhar internacional, entre órgãos, então, isso facilita bastante o comércio, a adaptação entre os países. Um ambiente regulatório favorável ao desenvolvimento social e econômico. A desburocratização, a celeridade, a simplificação administrativa. A clareza e a racionalização do marco regulatório. A transparência e o fortalecimento da participação social, e aí, nas diversas etapas do fluxo regulatório, desde o planejamento até a etapa exposte. E o aprimoramento contínuo da atuação regulatória. Então, essas diretrizes estão na nossa portaria. Passou muito? Tá. Ele está com um delay, vai estar indo. Acho que já foi. Pronto. Bom, então, eu vou agora entrar nessas quatro etapas do ciclo regulatório. E vou explicar para vocês quais são as ações da Anvisa nesse realmente é um ciclo. Hoje, a gente observa que uma regulação, dificilmente ela acaba quando a gente publica um ato normativo. Então, a gente está sempre rodando o PDCA, implementando, checando. Então, a primeira etapa que a gente tem ali é o planejamento regulatório, que acontece com a construção da agenda. Depois, a gente passa para a construção da intervenção. Publiquei a agenda regulatória, eu já sei o que eu vou regular, então eu vou realmente tratar aquele assunto, fazer a análise de impacto regulatório, elaborar um instrumento normativo. Depois a gente segue, então, depois que o instrumento normativo foi publicado, eu vou fazer a avaliação, vou ter que monitorar esse instrumento, ver se ele está adiantando, se ele está sendo aplicado, se ele realmente atingiu os impactos que eram esperados, se ele está cumprindo ali o objetivo que ele pretendia, etapa de avaliação do resultado regulatório. E, no final, a gente vai fazer a gestão do estoque, porque a gente tem muita norma. Esse processo que a gente fez do revisaço, a gente foi atrás de normas que a gente não sabia nem que existia. A gente tinha que pedir para a imprensa nacional, a gente tinha que pedir, cadê essa norma? Ninguém sabia se ela estava válida, se ela não estava. Então, esse processo de gestão do estoque é importante até para a gente saber o que está vigente ou não. Porque, se a gente tem dificuldade, você imagina quem está implementando, se não sabe se aquilo está válido ou não. Então, a gente teve uma redução aí, vou contar para vocês, de 50% das normas da Anvisa com esse processo de gestão do estoque. E aí vamos falar um pouquinho da agenda regulatória, então, que eu acho que é um instrumento que talvez a maioria de vocês conheçam há mais tempo. Esse instrumento foi criado, como eu comentei, em 2009, pela Anvisa. Foi o primeiro órgão da administração pública, até o nome agenda regulatória surgiu daqui, então, a gente tem sempre muito orgulho de falar que nós somos a agência pioneira na agenda regulatória. E aí a agenda regulatória tem essa definição na própria portaria, na lei das agências também, que é um instrumento de planejamento da atividade normativa, que contém um conjunto de assuntos prioritários, que vão ser regulamentados pela Anvisa durante a vigência. E aí a lei das agências trouxe uma mudança. Ela trouxe que a agenda regulatória precisa estar alinhada ao planejamento estratégico da agência e ela precisa estar no plano de gestão anual. Então, tiveram algumas obrigatoriedades que a lei das agências trouxe em relação ao plano de gestão que precisa ter, e esse planejamento, agora a agenda precisa estar completamente alinhada a esses instrumentos. E a intenção é que a agenda promova a transparência para a sociedade do que a Anvisa vai regular naquele determinado período, a previsibilidade e a eficiência regulatória. E aí o nosso modelo de agenda regulatória, gente, a gente hoje estamos com uma agenda de três anos. Ela foi publicada em 2021 e ela termina esse ano, em 2023. Mas ela foi, na verdade, ela sempre foi uma agenda quadrienal, não sei se vocês recordam disso. Quando a gente teve essa determinação da lei das agências, que a agenda precisava estar alinhada ao planejamento estratégico, a Anvisa já tinha publicado o seu plano estratégico, que é um plano de quatro anos, que vai de 2020 a 2023. Para a gente conseguir compatibilizar esse período, a gente acabou publicando uma agenda menor, de três anos. Mas a intenção era que fosse retomada essa agenda de quatro anos a partir da próxima agenda regulatória, o modelo que a gente também está discutindo se é o mais eficiente. Então, a gente tem uma agenda de três anos, 2021, 2023, atualmente, e há uma previsão nessa portaria interna, isso não é estabelecido em lei, que haja uma atualização anual. E a última atualização que a gente fez foi feita no final do ano, em dezembro de 2022. Vou mostrar para vocês aqui. Ele vai passar de novo. Espera aí. Eu tenho que apertar e ter paciência. Pronto. Então, vamos lá. Então, a gente fez um processo agora em dezembro, então, a gente tinha uma agenda regulatória. Quando ela foi publicada, ela tinha 146 projetos regulatórios. E aí, explicando um pouquinho para vocês, essa última agenda que a gente publicou, ela teve um formato diferente das outras agendas, que a gente chamava de temas, sub-temas. Então, essa agenda foi organizada por projetos regulatórios, dentro de cada projeto, eu posso ter diferentes propostas. Então, exemplo de alimentos, que eu conheço mais. Então, dentro do projeto de rotulagem, a gente tem, por exemplo, rotulagem geral, rotulagem nutricional, a gente tinha o guia de prazo de validade. Então, vários atos ali relacionados a esse assunto, mas um único projeto. Então, esse foi o modelo que foi adotado. E aí, a gente faz um projeto... Quando a gente faz a construção da agenda, a gente faz aquele processo envolvendo os agentes externos, toda uma compilação das contribuições, enfim. E, nessa atualização anual, a gente utiliza uns instrumentos que as áreas já recebem para fazer uma inclusão ou atualização desses projetos. Então, neste momento da atualização anual, as áreas internas da Anvisa vão olhar a sua agenda e vão falar assim, eu tenho algum projeto novo para ser incluído? Aí ela pode incluir um projeto novo. Eu tenho algum projeto que não vai andar, por algum motivo eu preciso excluir? Aí ela pode excluir o projeto. E ela pode também fazer alguma alteração no escopo do projeto, incluir novas propostas, mudar. E aí a gente conseguiu fazer um processo mais dinâmico esse ano, por meio de um painel. Todas as áreas da Anvisa, então, receberam aí o status dos seus projetos atuais. A gente tem um número de 34 projetos, propostas regulatórias que não foram iniciadas ainda. A gente já está no último ano da agenda. A gente ainda tenta enxugar a nossa agenda regulatória, porque, afinal de contas, é um instrumento de priorização, mas a gente ainda tem dificuldade. A gente tem uma agenda muito longa, mas a gente passa para as áreas. Olha, isso aqui é o que você tem. Esses são os seus projetos, essas são as suas propostas. Além dessas, a gente passa as propostas. Olha, além disso, você precisou tratar tantos projetos fora da agenda regulatória. Porque aí é o seguinte, a nossa atualização é anual. Se alguma área precisou, por algum motivo de urgência, tratar algum projeto que não estava previsto, esse projeto não vai ser inserido na agenda regulatória, como era feito antes, com aquelas atualizações extraordinárias. Então, a gente passa tudo isso para a área. A gente passa as contribuições que foram recebidas até naquela consulta externa, quando a gente construiu a agenda regulatória. Você lembra que a vigilância sanitária pediu a regulação daquele assunto, você não conseguiu fazer, lembra disso? Então, considera se você vai incluir esse projeto. A gente resgata essas informações. Existe um instrumento que a gente tem, relato de problemas em normas, no portal da Anvisa, que qualquer pessoa, cidadão, pode preencher. Então, tudo isso é insumo para as áreas internas para avaliarem essa construção da atualização da agenda regulatória. E aí, depois desse processo de dezembro de 2022, a gente teve, então, a atualização da agenda. Ficou quase a mesma quantidade. A gente tinha 158 projetos. E aí saíram 10, entraram 11. E a gente ficou com 159 projetos ainda, nesse último ano de agenda regulatória, divididos por 16 macrotemas. A gente tem ali o macrotema de medicamentos, sendo a área com maior quantidade de projetos. Vocês veem ali 42 projetos. A gente tem um tema que a gente chama de assuntos transversais, que a gente até discute se é o melhor tema, porque ele acaba pegando tudo de boas práticas, tudo de monitoramento. Então, a gente tem ali como segundo assunto, segundo projeto mais demandado, segundo assunto, com 24 projetos, seguido de produtos para saúde, com 19, de alimentos, com 12, e assim por diante. E aí, gente, eu coloquei, está pequenininho aqui, mas tem em específico lá no portal da Anvisa, nesse endereço, acredito que a apresentação vai ficar com vocês, a gente tem a lista completa desses projetos. A gente tem uma lista que a gente chama de lista detalhada, que coloca o motivo, o porquê que a gente quer fazer aquele projeto, qual é o objetivo, o que está dentro, quais são as propostas. Então, tem muitos detalhes ali também. O relatório da atualização anual, então, tem bastante informação nessa página. Bom, e aí a gente acabou, gente, de terminar, sexta-feira, na Anvisa, a etapa de planejamento dessas propostas. Então, a gente publicou, revimos a agenda, regulatória em dezembro, aí começou o ano depois do Carnaval, aí a gente foi realmente planejar o que vai ser feito. Então, essas informações estão no portal também, a gente fez uma consulta interna, também conseguimos agilizar muito esse procedimento, gente, porque antes era feito por uma planilha Excel, a gente conseguiu usar um aplicativo com cada uma das propostas regulatórias, e aí o que as áreas da Anvisa tinham que fazer. Elas têm que informar em que trimestre do ano ela vai fazer as diferentes etapas do ciclo regulatório. Então, por exemplo, a análise de impacto regulatório, ela vai fazer no primeiro trimestre, a terminar, até o primeiro trimestre de 2023, até o segundo, até o terceiro, até o quarto. Então, ela tem que marcar. Análise de impacto regulatório, construção do instrumento, realização de consulta pública, diferentes etapas, e isso já foi inserido no portal da Anvisa ontem, na segunda-feira. Gente, será que eu pulei? Acho que não. Tá, então aí os números que eu comentei com vocês. Então, atualmente a gente tem 207 propostas regulatórias na agenda, a gente tem ainda uma quantidade parecida de propostas fora da agenda regulatória, mas são assuntos de atualização periódica, não sei se todos estão familiarizados com esse termo, são aquelas normas que são publicadas, principalmente a atualização de listas que a gente tem da farmacopéia, temos das monografias de agrotóxicos, temos de aditivos de alimentos, então, são aquelas atualizações que são apenas listas, substâncias que estão ali, e que elas ficam fora da agenda. Tivemos as normas da pandemia, da COVID, também, que foram tratadas fora da agenda regulatória, e poucas normas urgentes, que foram realmente, por fim, por dificuldade de planejamento. Então, esse aqui é o cenário da agenda. 207 propostas, 34% não iniciadas, então, 66% em andamento, 38% estão aí nas etapas iniciais, em AIR, ou elaboração de minuto de CP, e 28% estão em etapas finais. Então, a gente ainda tem, no último ano, um terço que a gente não conseguiu começar. E um dos requisitos, gente, para essa agenda regulatória, a gente tinha dois critérios apenas. Qual é a regra para a Anvisa? Para você colocar um projeto na agenda, esse projeto tem que ter andamento naquele ano. Tem que fazer a abertura, tem que ter a previsão de concluir, tem que ter algum andamento naquele ano. E, mesmo assim, a gente não está conseguindo cumprir muitos desses critérios. e o alinhamento com a estratégia. Bom, aqui também, só para mostrar para vocês, que a gente tem uma página específica no portal, onde vocês podem acompanhar esse resultado desse planejamento. Então, cada uma das 207 propostas, vocês conseguem ver o que, então, a área de medicamentos vai tratar nesse primeiro trimestre. Essa norma aqui, o que vai acontecer? Vai até a IR? Vai ter consulta pública? Então, isso ajuda a dar uma previsibilidade, até para os diferentes setores irem participando, promovendo essa participação social também. Então, existem vários filtros aqui, por assunto, propostas em andamento. Então, a gente tem aqui disponível nesse link para vocês. Aqui é a carinha da ficha que a gente tem de cada proposta regulatória. Então, é assim que ela aparece. A gente tem o nome do projeto. Deixa eu ver se isso aqui funciona. O nome do projeto. Temos aqui diferentes propostas que podem ter dentro desse projeto. A motivação para o projeto ter sido inserido na agenda. O que a gente espera com esse projeto. E pode selecionar a proposta específica aqui. Então, quem é a área responsável. Qual é a norma que está sendo revisada. E aqui o planejamento. Em que trimestre que há previsão de ser concluída cada uma dessas etapas. Nessa atualização que a gente fez, a gente retirou a etapa jurídica. Então, isso aqui, a gente simplificou um pouco essas etapas. Bom, gente. Então, esse é o que a gente tinha... Eu tinha para mostrar para vocês sobre a agenda regulatória. E aí, apenas fazendo também um comunicado. A gente, como eu comentei, a gente está no último ano da agenda regulatória. A gente já está começando a pensar, pensar ainda na próxima agenda. De novo, com esse desafio de... A gente consegue realmente priorizar? Esse é o melhor modelo que a gente tem de projetos, propostas. Certamente, vamos fazer uma conversa em separado com vocês. Vamos tentar aprimorar, trabalhar muito fortemente com o sistema para conseguir ouvir, captar os problemas de vocês, para que a gente consiga trazer esse conhecimento para as áreas da Anvisa e isso seja um insumo relevante para a gente fazer a construção dessa agenda. Bom, então, a gente passa o seguinte para a segunda etapa ali da nossa rodinha, do nosso ciclo regulatório, que é a construção da intervenção. E aí, a gente tem, então, como eu já comentei com vocês, a AIR, Análise de Impacto Regulatório. E aí, como eu comentei, desde 2019, a realização da AIR foi tornada obrigatória. Até 2018, a Anvisa vinha fazendo, estimulando as áreas fazendo de forma opcional. A gente tinha vários instrumentos, tinha o REMAI, eu não sei se vocês lembram, que era um relatório de mapeamento de impactos, mas em 2019 acabou. Em 2019, isso foi tornado obrigatório, principalmente a partir de abril de 2021, com praja de adequação do decreto, todas as normas da Anvisa, a regra básica é tem que ter a IR. Tanto uma nova norma ou a revisão de uma norma também, ela precisa ser precedida da análise de impacto regulatório. E aí, o que é, afinal, a análise de impacto regulatório, gente? Ela tem algumas etapas, ela é um instrumento, é uma ferramenta para subsidiar a tomada de decisão. Então, a primeira etapa da AIR é você identificar o que você quer resolver. Qual é o problema regulatório, gente? E, por incrível que pareça, essa é uma etapa fundamental, porque, quando você coloca diferentes atores em uma sala, cada um tem uma ideia do problema que tem que ser resolvido. Então, é importante que haja esse alinhamento, que a gente entenda quais são as causas desse problema, porque, quando a gente for fazer os objetivos, a atuação regulatória, a gente vai ter que olhar para as causas, se essas causas estão sendo sanadas. Então, existe todo um método para a gente definir esse problema regulatório. Depois, a gente define os objetivos, e aí, então, beleza, está todo mundo alinhado, a gente tem problema e objetivo de onde eu quero chegar. Como é que eu resolvo isso, então? Quais são as alternativas que eu tenho para resolver isso? Dificilmente eu tenho só uma, não é, gente? Aí, existe até a alternativa de não regular. Pode ser que eu precise ver o que vai acontecer ainda, vou manter do jeito que está. Pode ser que eu não precise fazer uma regulação, que um guia primeiro resolva, que seja um instrumento não normativo. ou não, pode ser que eu tenha que fazer algum determinado ato. E, ainda assim, existem diferentes maneiras, diferentes alternativas, e, para isso, a gente, por exemplo, estuda o que outros países fizeram. Dificilmente o Brasil é o primeiro a ter determinado problema. Isso já aconteceu em outros lugares, então, a gente pode estudar o que está acontecendo. Identificadas essas alternativas, a gente vai avaliar o impacto de cada uma. O que essa tem de bom, o que essa tem de ruim. E existem vários métodos que o decreto também estabeleceu, inclusive o desafio de que a gente mensure, faça a mensuração de custos dessa alternativa, para a gente realmente comparar. Se a alternativa que a gente está escolhendo, ela é uma alternativa mais adequada e de menor custo. E aí a gente faz a comparação das alternativas, então, é essa alternativa que eu consegui, que eu cheguei durante toda essa etapa de AIR, fazendo a participação social, consultando os diferentes agentes. É esse o problema que a vigilância identificou? É isso mesmo? Em relação a essa alternativa, a Anvisa mensurou o impacto direito para o sistema, que vai implementar isso, isso está bem mensurado, o prazo de adequação vai conversar diretamente com esses impactos, a gente tem a implementação da norma, e tudo isso passando pelo levantamento de evidências. Então, a AIR é esse estudo que a gente faz, e aí, antes da elaboração do ato normativo. Então, eu acho que essa é a grande virada de chave para a gente que sempre costumava discutir, como é que a gente resolve o problema? Já começava o artigo primeiro, vamos lá, o que a gente vai fazer? Então, a gente ficou muitos anos nesse formato de discussão. E a AIR, ela separa um pouco essa discussão do mérito da forma. Então, a gente vai discutir todo o mérito, todo o problema, todas as alternativas na AIR, fechamos as alternativas? Então, tá, agora a gente vai escrever. Então, a tendência é que a consulta pública seja mais simples, que a gente tenha esgotado. A gente ainda não tem muito isso, não. A gente acaba vendo aí muitas discussões sendo trazidas de novo na consulta pública, mas isso, os argumentos vão ser mais fáceis da gente lidar, porque a gente já estudou isso na AIR. Então, existe essa separação. E aí, gente, existem algumas hipóteses, como eu comentei, que o decreto de AIR, o decreto 10.411, ele possibilita que a Anvisa e os outros órgãos dispensem a realização de análise de impacto regulatório. Então, isso está lá no decreto. Então, se for um ato que precisa de uma atuação urgente, então, a hipótese de urgência, ela é uma possibilidade de dispensa. Ela tem uma pegadinha que eu vou contar para vocês, que é a realização da ARR. Vou contar lá na frente. Normas que disciplinem direitos ou obrigações definidas em norma hierarquicamente superior. Ou seja, foi publicada uma lei que diz que a Anvisa tem que fazer aquilo. A Anvisa não tem que fazer, ela só tem que cumprir a lei. Então, para fazer a AIR para discutir a alternativa, não vai fazer. Então, nesses casos, também a AIR é dispensada. Uma norma de baixo impacto, e o decreto traz essa questão do baixo impacto muito relacionada a custos. Quando eu for revogar normas que estão obsoletas também, eu não preciso fazer a AIR. Quando eu vou convergir a padrões internacionais, então, olha a relevância que a legislação está trazendo, da importância de a gente buscar essa convergência. Quando eu for reduzir custos regulatórios, aí tem aquela pegada da lei da liberdade econômica, que sempre tensiona a gente. A gente conversa, tem algumas discussões com outras agências, tínhamos com o Ministério da Economia, que não dá para a gente olhar só a redução de custos. Eventualmente, a gente vai editar um regulamento que vai trazer um aumento de custos, mas eu estou, afinal de contas, protegendo a saúde da população. Mas isso tem essa previsão. E aí, esse outro decreto que eu não tinha naquele slide lá, que eu vou atualizar, que são essas normas desatualizadas para adequá-las ao desenvolvimento tecnológico consolidado internacionalmente. Um decreto complicado, viu? Porque ele foi aplicado só para algumas áreas. Ele trouxe uma lista de referências internacionais, códex, ele trouxe a ISO. Então, assim, ele se aplica muito fortemente ao Inmetro e algumas áreas da Anvisa. Mas a gente ainda não teve nenhuma aplicação, de fato, na Anvisa, de dispensa de AIR, por conta dessa previsão desse decreto. Bom, e aí o decreto também diz como tem que ser o relatório de AIR. Gente, ele é bem prescritivo, esse decreto. A gente tem um template no site da Anvisa também, que diz lá o sumário executivo, problemas, agentes afetados, a fundamentação. Tudo isso aqui, então, está estabelecido no decreto e a gente refletiu na nossa portaria. E aí a gente tem aqui só alguns exemplos para vocês, vocês já devem conhecer, que a gente coloca casos de sucesso. A gente tem vários outros exemplos aí na Anvisa de casos que a gente publicou o relatório de AIR. Tivemos recentemente dos dispositivos eletrônicos de fumar. Tem outros, principalmente agora, que a gente está... Vamos aumentar, provavelmente, a produção de relatórios de AIR. A gente viveu um momento de transição. Então, tivemos monitoramento econômico de produtos para a saúde, rotulagem nutricional e funcionamento de laboratórios analíticos, como exemplos de AIR, que já foram publicados. E aqui, só para falar brevemente, eu contei para vocês que a gente tem uma coordenação na Anvisa que olha especificamente para a implementação da AIR na casa. Então, a gente tem aí vários materiais que são disponibilizados, que explicam como identificar o problema, como identificar o objetivo. Temos templates disso. Fazemos oficinas com as áreas que pedem o nosso apoio. A gente utiliza uma abordagem que a gente chama de design thinking, que é para ser uma abordagem mais rápida, mas que tem uma percepção voltada, principalmente para os agentes afetados, você se colocar aí na posição de outros agentes. Então, é um método superinteressante. Enfim, temos aí também alguns materiais de referência, que eu coloquei em alguns cursos. Bom, e aí vamos falar um pouquinho, então, da elaboração do instrumento normativo. Então, a gente fez a AIR, publicamos o relatório de análise de impacto regulatório. A gente pode ter o que a gente chamou na Anvisa de tomada pública de subsídios, a TPS, mas ela não é obrigatória, pela portaria da Anvisa, então, uma área publicou um relatório, ela quer ver se está tudo certo, se colher mais subsídios da sociedade, ela pode submeter isso quase como uma consulta pública, a gente não pode usar o mesmo nome, porque a consulta pública é de ato normativo, então, pode ter também essa etapa de participação social. Bom, e aí, então, a gente constrói um instrumento normativo, um instrumento claro, seguindo regras de clareza, concisão, uma boa técnica legislativa, e aí a regra também que a gente tem nessas normas, nessas leis, a consulta pública é obrigatória, essa é a regra, o ato normativo deve ser precedido de consulta pública. Mas a Anvisa regulamentou na sua portaria possibilidades de dispensa de consulta pública. Isso até então não estava regulamentado, tem um decreto aqui que regulamenta isso, o decreto que eu comentei, que foi publicado em outubro de 2022, decreto 11.243, que regulamentou o protocolo Brasil-Estados Unidos, que está permitindo a consulta pública ser facultativa, nos casos, nas mesmas hipóteses de dispensa de AIR. Mas aí tem algumas hipóteses lá que ela fala, mas tem que ter alguma forma de participação social. Baixo impacto, não é uma dispensa, mas ainda assim promove essa participação. Mas, enfim, na Anvisa, a gente tem duas hipóteses. A gente tem a hipótese de urgência também, então é urgente, não vai dar tempo de eu fazer CP. Ou tem também a hipótese de quando a consulta pública é considerada improdutiva. Olha, eu já fiz o diálogo, ou então é uma norma de muito baixo impacto, não é necessário fazer essa consulta pública. Isso tudo, gente, é deliberado pela diretoria colegiada da Anvisa. A área técnica propõe, e a diretoria concorda ou não com as dispensas de AIR e de consulta pública. Bom, então a gente vai se aproximando aqui, terceira etapa do nosso ciclo. Então a gente fez o planejamento na agenda, fizemos a AIR, publicamos o ato normativo, agora a gente vai checar se esse ato normativo, como é que está o funcionamento dele. Bom, então a gente divide essa etapa em duas, vamos dizer assim, a gente chama de monitoramento e avaliação do resultado regulatório. Então o monitoramento, gente, é o processo de a gente coletar informações, coletar dados sobre a implementação e os resultados daquele instrumento. E aí, quando a gente está construindo a AIR, tem uma partezinha no final lá do relatório, que é justamente as formas de implementação, umas formas de monitoramento, que a gente até não dava muita bola antes, não vai ser implementado. Agora a gente precisa ter um olhar muito atento, porque até os indicadores que forem definidos nessa AIR são justamente os que a gente vai monitorar. Então essa norma está funcionando. Como é que eu vou saber se eu atingir meu problema regulatório e se o problema está sendo resolvido? O que eu tenho que monitorar? Então a gente cria esses indicadores, vai coletando essas informações, para depois a gente fazer uma análise, um compilado de tudo isso, avaliação, que é a verificação dos efeitos decorrentes da edição do ato, considerados os objetivos que foram definidos, e os impactos. Então eu mensurei adequadamente os impactos? Surgiu algum impacto que eu não tinha mapeado? Então a AIR vai trazer essas respostas para a gente. E aí vai dizer se a gente vai precisar rever o ato ou não, o que eu preciso mexer, o que está com dificuldade de ser implementado. Gente do céu, coisa demorada. Então vamos lá. Então a ARR. Então a gente tem algumas finalidades com essa etapa, de olhar para trás, para ver o que a gente publicou. Então o primeiro é verificar se o que a gente publicou está sendo eficaz e efetivo. Se esse instrumento permanece adequado, se eu preciso revisar ou revogar esse ato. Eu preciso avaliar a execução do que foi planejado. Eu planejei a implementação. Isso está acontecendo? O povo está implementando essa norma? Tem algum setor que está com dificuldade? Então isso ajuda também os impactos, como eu comentei. A avaliação de custo-benefício do instrumento. A gente diz para a sociedade se aquilo que eu fiz está surtindo efeito ou não. Estou prestando contas para a sociedade. E aí fornece todos esses subsídios para a gente tomar decisão a respeito, inclusive da próxima agenda, o que é preciso rever ou não. Bom, e aí, gente, esse decreto também, 10.411, ele criou essas situações. Então ele tornou a realização da ARR obrigatória na seguinte situação. Quando houver dispensa da AIR, análise de impacto regulatório, por urgência. Então, se a Anvisa dispensou por urgência, é obrigatório checar depois se esse ato está tendo o efeito dele. É obrigatório fazer a ARR. E aí o decreto fala o seguinte. O órgão tem até três anos, depois daquele ato entrar em vigor, para concluir essa avaliação do resultado regulatório. Então essa é a regra que o decreto trouxe. Mas o decreto também estabeleceu que existem situações eletivas, que foi feito um ARR, foi feita uma consulta pública, mas é importante para o órgão avaliar de toda forma se aquilo está surgindo efeito ou não. Aliás, isso era desejável. Se a gente tivesse pernas, para a gente olhar para todos os atos, fazer essa avaliação, a gente sabe que isso não é uma realidade, então hoje a gente ainda está escolhendo. Então qual é o ato que eu vou escolher para entrar na minha agenda, que merece esse estudo, essa avaliação do resultado regulatório? Então são as situações eletivas. E aí a Anvisa também, em sua portaria, estabeleceu hipóteses de dispensas de ARR. Por quê, gente? A gente viu que a Anvisa tem uma situação muito diferente do que a gente tem observado das outras agências. Primeiro que a gente tem uma agenda regulatória muito maior do que qualquer outra agência. O nosso objeto de atuação, a vigilância sanitária, é muito maior. Então a gente tem uma agenda muito extensa. Além disso, o que a gente tem observado também é que a gente faz muito mais dispensas de ARR por urgência do que outras agências, que talvez tenham uma capacidade maior de planejar e uma atuação um pouco mais enxuta. Quando a gente faz muita dispensa de ARR por urgência, por exemplo, no caso da pandemia, a gente teve muitas dispensas de ARR por urgência, trazia a obrigatoriedade da gente fazer a ARR. Mas muitas dessas normas, por exemplo, no caso da pandemia, eram normas temporárias, que foram publicadas até que fosse permanecida aquela situação de emergência de saúde pública. Então foram estabelecidas nessa portaria duas hipóteses de dispensa da ARR, mesmo nos casos obrigatórios. Aliás, só nos casos obrigatórios, que a Anvisa deve fazer, então existe ainda essa possibilidade de dispensa. Então quando os atos tiverem uma vigência temporária, como eu comentei, ou quando forem atos normativos excepcionais, que o emprego de recursos seria desproporcional para você fazer uma ARR, principalmente atos de baixo impacto. Então seriam essas duas hipóteses. E aí, gente, esse decreto também criou esse outro instrumento, que eu não sei se vocês todos já ouviram falar, então a gente tem a agenda regulatória, agora a gente tem a agenda de ARR, a agenda de avaliação do resultado regulatório, que traz justamente esses atos que tem que ocorrer a ARR, tanto as obrigatórias quanto as eletivas. E aí o decreto criou uma situação transitória, a gente teve uma agenda de 2021 a 2022, que foi uma agenda bem curtinha, ela foi publicada em agosto e ela foi encerrada em dezembro. O próprio decreto vinculou a vigência dessa agenda aos mandatos presidenciais. Então começou o novo mandato, a gente tem que ter uma nova agenda. Então como a gente terminou o mandato em dezembro, a gente publicou essa agenda no finalzinho do ano, em agosto, e essa agenda já foi concluída. Ela vai ter uma dinâmica diferente da agenda regulatória, ela vai ser atualizada de forma praticamente automática. A partir do momento que a diretoria colegiada fez uma dispensa de ARR por urgência, e não houve dispensa da ARR, isso vai ter que ser atualizado automaticamente nessa agenda. Então ela tem um racional diferente da agenda regulatória. Mas aí a gente já tem aqui a agenda que foi de 2023 a 2026, então vinculada ao mandato presidencial. E aí essa agenda, então, ela é formada pelos casos obrigatórios e pelos casos eletivos. O decreto também dá uma indicação aqui, uma recomendação de como eu devo escolher esses atos que vão compor essa agenda. Então, atos que tenham repercussão na economia, que tenham problemas decorrentes da aplicação do ato normativo, que tenham impacto em diferentes grupos. Então esses são os critérios que devem ser utilizados. E o decreto é tão prescritivo que ele fala, inclusive, que a gente tem que publicar a justificativa nessa agenda regulatória, e a gente tem que publicar o cronograma de cada tema da agenda. Então vocês vão ver que essa agenda tem uma carinha diferente da agenda regulatória. Aqui nesse link, diretamente, tem uma página no portal do aviso específico para a agenda de ARR. Eu trouxe o painel que a gente publica aqui, para vocês verem. Hoje a gente tem 12 temas na agenda de ARR. A gente tem temas ali de portos, aeroportos e fronteiras, de medicamentos, mas na verdade são temas de boas práticas de fabricação de medicamentos, temas de produtos para a saúde, agrotóxicos e cosméticos. Meu tempo já está bem curtinho, eu vou passar aqui para vocês, mas depois a gente pode voltar mais especificamente. Então a gente tem aqui a última etápla do nosso ciclo, que é a gestão do estoque regulatório. Que é para a gente olhar para esse monte de normas que a gente tem, ver se elas estão valendo ainda, organizar elas da melhor forma possível, se possível por temas. E aí a gente teve em 2019 essa surpresa, esse decreto que deu prazos curtíssimos para que a gente fizesse a revisão e consolidação de todo o estoque regulatório da Anvisa. E aí esse decreto estabeleceu o seguinte, que a gente tinha aí algumas possibilidades quando a gente fizesse a revisão do estoque. Ou eu poderia revogar um ato, não, esse ato realmente já foi revogado tastamente, ele não serve mais, ele pode ser revogado, ou ele pode ser consolidado em outro que tenha uma temática parecida, ou que ele já sofreu outras atualizações, eu posso revogar os anteriores que sofreram essa atualização. Eu posso concluir, não, esse aí não dá para eu mexer agora, eu preciso estudar mais, preciso fazer uma revisão mais profunda, rodar a IR, por exemplo. Ou essa minha norma, ela foi publicada muito recentemente, ela está ótima, atende a técnica legislativa, não preciso mexer nela. Então essas foram as hipóteses que o decreto nos deu. E aqui, rapidinho para vocês verem, a gente teve toda uma força-tarefa na Anvisa, envolvendo várias áreas, dividimos em grupos temáticos, para a gente conseguir cumprir, a gente teve... Depois do decreto foi prorrogado, mas a gente teve cerca de dois anos para fazer toda essa atuação, toda essa revisão desse estoque normativo, certamente impactou nos temas da agenda regulatória, mas só reforçando, gente, não era uma avaliação de mérito, era uma avaliação assim, as normas estão escritas com a adequada técnica legislativa? Essas normas podem ser consolidadas em outras? Não era para... Não podia haver discussão de mérito. E isso a gente terminou no ano passado. E aí, olha aqui para vocês uns números, a gente fez uma triagem de 1.932 atos, depois que a gente achou da Anvisa inteira, a gente reduziu em 52% o estoque regulatório da Anvisa, e em agosto de 2022, quando terminou o revisaço, que a gente chama, a gente tinha um estoque de 929 atos, acho que hoje a gente já está com uns 960, agora não me lembro, já aumentou um pouquinho. E aí a gente tem também aquelas guilhotinas que a gente vem fazendo já ao longo do tempo, que é a revogação de atos que já estão obsoletos, enfim, que já podem ser revogados. Então, a gente tem aí esse estoque, uma atuação importante que foi feita em relação à gestão do estoque. Aqui, gente, a gente teve muita... Todo mundo ficou louco, porque os números das normas mudaram todos. Imagina aquelas normas que a gente conhecia, de nossa, desde sempre, qual é o número da norma? Então, a gente teve muita demanda, principalmente do pessoal da GFIS, das vigilâncias, do setor também. Então, existe aqui ainda um mapa da mina, que a gente publicou, o depara das normas antigas, em relação às normas novas, até a gente conseguir memorizar isso de novo. Então, a gente publicou essa tabelinha lá no portal para vocês verem também. E aí, só para dar notícia aqui, esse processo do revisaço acabou, mas não acabou, gente. Porque esses decretos... Agora, é uma boa prática, a gente olhar para a gestão do estoque, a gente aprendeu como é que faz, agora a gente tem que continuar fazendo. Então, no primeiro ano de cada mandato presidencial, a gente precisa começar de novo esse processo, e no final do segundo ano, a gente precisa terminar. Então, a gente está de novo na Anvisa, estabelecendo as regras de como a gente vai fazer isso daqui para frente. Então, as áreas... A gente já fez a triagem dos atos, as áreas receberam, vão fazer o exame até setembro desse ano, para a gente, de novo, fazer a revisão e consolidação. Vai ser um processo mais simples, mas ele vai ter que acontecer agora nesse modelo relacionado aos mandatos presidenciais daqui para frente. É isso, gente. Obrigada. Desculpa se eu me alonguei. E aí, acho que a gente tem um tempinho para perguntas. Obrigada. Agradecemos à Thalita por sua exposição e temos dez minutinhos para perguntas. Contamos com a participação da plateia. Fique à vontade em participar, basta sinalizar com um gesto para que a nossa equipe de apoio leve o microfone. Aproveitem essa oportunidade. Thalita, essa eu não podia deixar passar. Eu, desde dezembro de 2020, agora estou no Conas. E uma das primeiras tarefas que eu recebi foi apresentar uma proposta das necessidades de regulação dos estados. E nós não tivemos a resposta até hoje. Então, eu gostaria de saber onde é que estão nossas propostas, como é que vocês estão olhando para elas, se alguma coisa foi definida. Eu gostaria de saber o que ocorreu com aquele trabalho, que me valeu, inclusive, dois finais de semana de bruçado em cima daquela famosa tabela de Excel. Ainda bem que essa tabela agora já melhorou. A gente não vai fazer mais essas consultas nesse formato. Essa consulta que foi feita nessa época para o Conas foi justamente para a construção da agenda regulatória vigente. Foi feita em 2020. E depois que eu fiz até essa apresentação no GT Visa, que isso foi trazido realmente. E a devolutiva. A gente tem todo o esforço aqui, as vigilâncias, e parece que a gente nunca é ouvido. Nosso projeto não está lá, a gente não teve nem sequer uma resposta. E aí, realmente, a gente viu, a gente apurou, isso tudo foi considerado. Mas eu acho que o retorno foi falho, sabe, Maria Cecília? Porque as propostas foram avaliadas, aí elas estão em uma planilha pequenininha no nosso portal também, com uma justificativa de quais foram incorporadas, quais não foram. Então, a gente já está até num processo, olhando para essa nova agenda, com um desses pontos de atenção. Como fazer realmente uma escuta do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária específica, e que realmente a gente consiga obter desses elementos. E também como dar essa resposta, que eu acho que é o principal ponto também, porque é para entender como isso está sendo considerado. Então, lamento pela falha na resposta, mas fiquem tranquilos que a gente vai corrigir isso aqui na próxima agenda. Temos mais uma aqui, por favor. Nossa equipe está trazendo o microfone. Boa tarde, Thalita. Eu sou a Jaqueline, da Vigilância Sanitária do Estado do Paraná. Eu agradeço bastante essa contextualização, porque, para a gente, até entender o processo e como tudo isso funciona, foi bem importante. Eu só corroboro a Maria Cecília em alguns quesitos, que a gente já faz a agenda regulatória, já faz a demanda a cada ano, que vocês solicitam, que as gerências solicitam para a gente revisão de normas, e a gente realmente não tem a resposta. Inclusive de normativas muito antigas, que já nos informaram que já passou por consulta pública e até hoje não saiu nenhuma publicação. Vou citar aqui a portaria 344, a própria, se não me engano, 305 de estabelecimentos de saúde. Então, acho que a gente precisa olhar também para essas demandas que é do sistema, e que, para nós, impacta bastante. Mas eu agradeço muito as suas informações. Eu acho que até essa forma de acompanhamento dos projetos, a gente fez aí... Estamos tentando informatizar. A gente usava muito planilhas, aí a gente agora estamos com esses... Teve uma explosão de painéis Power BI aqui na Anvisa. Era Power BI para o site inteiro da Anvisa. E, olhando para o nosso painel, até hoje a gente olha para ele e fala nossa, mas é tanta informação, será que as pessoas estão conseguindo enxergar o andamento? Tem a previsão ali? E outra questão que a gente está sempre rediscutindo, essa melhoria do fluxo da Anvisa, é a atualização mais constante desses planejamentos das propostas. Porque esse planejamento foi feito, a área falou que ia publicar o ato normativo no ano passado. Está escrito lá ainda. Então, como é que a gente atualiza isso? Então, a gente tem até no plano de gestão anual da Anvisa, um resultado-chave da nossa área de melhoria da qualidade regulatória é implementar o monitoramento das propostas regulatórias. Então, a intenção é que essa informação realmente fique atualizada, que vocês consigam... Claro que, em qualquer momento, vocês podem perguntar para a gente, a gente direciona para as áreas a informação de como está o andamento, a previsão de determinado nome, mas a intenção é que a informação do portal seja realmente confiável, seja realmente fidedigna. Então, a gente está realmente com essa prioridade nesse ano. Aqui na frente, por favor. Boa tarde, Rosângela do Grande Sul. Eu não vou me furtar de falar aqui sobre isso. Pode ser que nem tenhas a resposta. Eu acho que nós não temos. Mas sobre uma única legislação que eu vou falar aqui, que eu acho que é bem importante, para o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que é a RDC 50, que é dos projetos físicos de estabelecimentos de saúde. Essa é uma RDC antiga, de 2002, e houve muito recurso empenhado em pessoas discutindo essa RDC 50, em nível nacional, pessoas que vieram à Brasília, pessoas que se reuniram nos estados, muito recurso envolvido nisso. E é uma pergunta. Como é que vocês estão pensando em resolver essa questão, que eu acho que é complexa, realmente, mas que tem que sair, nem que tenha que se mudar a estratégia para provar uma legislação nova em relação a esse tema? Rosângela, essa resposta específica dessa norma eu vou ficar te devendo. Mas eu me comprometo a checar isso assim que eu sair daqui, entender o andamento desse processo, entrar em contato com a área técnica responsável por ele, tentar entender, ter uma previsão. Então, aí eu fico de dar esse retorno para vocês. Rosângela, agradeço muito a lembrança. Porque, realmente, nós, hoje, para vocês terem uma ideia, hoje nós estamos com grandes problemas com algumas secretarias que insistem em retirar da vigilância sanitária a análise de plantas de estabelecimentos que são construídos pela própria secretaria. E a caduquice da norma faz com que nós tenhamos mais problemas ainda. Esta é uma regulamentação que tem muito a ver com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Conais e Conasemes não podem ficar distantes dessa discussão, e ela é urgente. Nós estamos correndo sérios riscos em perder essas áreas de arquitetura, engenharia dentro da vigilância, com o papel importante que elas têm por causa do tempo que faz que essa norma está instalada e os equívocos que ela tem permanecem. Eu não sei, na verdade, se o Jonas, o pessoal está pensando depois em dar algum encaminhamento concreto às questões que foram discutidas aqui, mas, de toda forma, eu me comprometo a fazer essas tratativas com a GGTES, até informalizar aqui, porque, por ser a norma, a gente está no evento, a norma que surgiu aqui, principalmente de ponto de destaque, então, realmente, merece uma atenção muito importante da Anvisa, então, vou levar isso e me comprometo a dar o retorno para vocês também à SNVS sobre o andamento. Está bom? Bom, chegamos no horário previsto. Gostaríamos de agradecer à assessora-chefe das REC, Thalita Antony de Souza Lima, por sua participação. Uma salva de palmas. Na sequência, falaremos sobre o GBT-OMS e a interface com o SNVS. Para a nossa próxima mesa, com este tema, GBT-OMS e a interface com o SNVS, convidamos ao palco nossos palestrantes, a coordenadora da CSGQA, Patrícia Serpa, acompanhado do senhor Luiz Bernardo Delgado Biber, da Aint. Obrigado. Bom, eu acho que eu vou assumir o púlpito agora no início. Eu e a Patrícia, nós fizemos uma apresentação única aqui para trazer para vocês e trazer esse tema para discutir o quanto isso impacta no sistema e que projeto é esse em que a Anvisa está bem engajada. O assessor-chefe de assuntos internacionais da Anvisa, Leonardo Rosa, ele está em missão internacional. E aí me pediu como a pessoa que na assessoria toca esse tema, que viesse falar aqui para vocês sobre isso. Então, eu vou ali do púlpito para poder até acompanhar meus parcos, quatro slides, falar um pouquinho, aí depois eu passo a palavra para a Patrícia, porque a estrela é a Patrícia, já estou deixando claro isso aqui. Bom, gente, suponho que seja assim. A gente tem utilizado aqui na Anvisa esse terminho aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, WLA. Isso quer dizer autoridade listada pela OMS. O que é que acontece? A OMS sempre adotou um conceito um tanto vago e difuso de autoridades reguladoras de referência. Strangent authorities. E esse conceito sempre foi objeto de muita crítica dentro do próprio âmbito da OMS, porque, de certa forma, reforçava o poder dos países ricos. E não trazia objetividade para dizer por que aquelas autoridades ali estão sendo consideradas autoridades de referência para o mundo inteiro. Então, o Brasil sempre foi um desses países que, há mais de década, pedia a palavra na Assembleia Mundial de Saúde e dizia, olha, isso tem que mudar. A Assembleia Mundial da Saúde adotou essa resolução aqui em 2014, a 6720. E, nessa resolução, ela decidiu, finalmente, dar passos para superar esse problema e essa crítica que vinha sofrendo de vários países que eram membros da OMS. E aí, entre as várias medidas que adotou, a OMS procurou desenvolver uma ferramenta, que é a Global Benchmarking Tool, GBT, é isso que está no título da nossa fala hoje, como uma ferramenta com critérios objetivos a partir dos quais uma autoridade nacional vai ser avaliada. Bom, considerando essa resolução, a Anvisa colocou no seu planejamento estratégico para o atual ciclo, que está se encerrando agora em 2023, um projeto estratégico que, hoje em dia, está com o nome de Reconhecimento da Anvisa como Autoridade de Referência, ou seja, como WLA. E aí, nesse processo, nós paramos, no primeiro momento, para fazer uma autoavaliação da Anvisa, segundo a ferramenta que está disponível. Deixa eu fazer um parêntese aqui, a Patrícia vai voltar e detalhar isso um pouquinho mais. Mas essa ferramenta é, a princípio, para avaliar essas autoridades nacionais, especificamente quanto a medicamentos e vacinas. Quando a ferramenta foi apresentada, ela já tinha também funções regulatórias para permitir a avaliação da atuação da autoridade nacional na área de sangue e dos produtos relacionados ao sangue. Bom, na Anvisa nós fizemos a nossa autoavaliação disso, conversamos, inclusive com o INCQS, que era um laboratório que a gente estava tomando como referência, para ser eventualmente auditado, e fizemos uma avaliação muito rigorosa aqui da Anvisa. Esse GT foi comandado pela Patrícia, por isso que eu estou dizendo que ela é a estrela aqui do momento. Ela era a coordenadora de qualidade da área de inspeção e comandou esse processo. Nós avaliamos a casa inteira e fizemos uma série de recomendações, centenas de recomendações no GT para a casa inteira, para se adequar aos parâmetros da ferramenta, se a Anvisa realmente pretende ser referência para o mundo inteiro. Essa ferramenta vai dividir as autoridades em níveis de maturidade, que vão de 1 a 4. 1 é uma autoridade que tem um nível muito incipiente de funcionamento, tem basicamente alguma estrutura, alguma legislação, mas ainda não é suficiente. No 2 ela já dá conta de alguns desafios, no 3 a gente está falando de uma autoridade que dá conta dos seus desafios bem, e aquela que a gente quer chegar é a autoridade nível 4, que é aquela que realmente não só dá conta dos seus desafios, mas pode ser vista pelas outras autoridades do mundo como uma referência. Bom, então, para que a gente está querendo isso aqui? Por que a gente criou esse projeto? Talvez vocês não consigam ver bem, eu vou ler rapidinho. Isso é para permitir o uso eficiente de recursos regulatórios, fornecendo uma estrutura robusta para promover confiança entre países. Então, a ideia é promover confiança entre países. Incentivar a melhoria contínua dos sistemas regulatórios em cada país. Então, se você ainda não tem, você tem uma ferramenta e você tem parâmetros a partir dos quais você sabe o que é que você precisa melhorar para ter melhores notas. Isso também serve, e aí saindo um pouco da autoridade reguladora, serve para apoiar a OMS nas suas decisões de compras de medicamentos e vacinas. E países que têm menos estrutura e que utilizam os critérios da OMS na hora de decidir de quem comprar. Também vai contribuir para o programa de qualificação da OMS, expandindo o conjunto de autoridades reguladoras confiáveis, e vai promover equidade, possibilitando um ambiente de inovação e produção local, e acelerando o acesso a produtos médicos. Essa é a ideia por trás desse projeto. Bom, aqui vocês não precisam se preocupar em ler isso aqui, isso aqui é uma print screen do site da OMS. O que é que aconteceu? A OMS apresentou a ferramenta e disse que as autoridades teriam determinado prazo para se adequar a isso. De última hora, ela mudou um pouco a conversa e resolveu criar uma lista provisória. Então, hoje, a Anvisa está nessa lista de autoridades de referência provisórias, porque ela já era maturidade nível 4 da OPAS, mas, deixando bem claro, embora o sistema da OPAS também use maturidade 1, 2, 3 e 4, não é a mesma coisa dessa GBT. Então, não dá para dizer que se correspondem. A gente já estava aqui e a gente também já estava pré-qualificado pela OMS. Então, estamos na lista provisória, mas nós temos um tempo limite em que essa listagem provisória da Anvisa vai valer. E esse tempo é de cinco anos. Só que esses cinco anos começaram a correr de quando eles publicaram essa decisão, e isso foi no final de fevereiro do ano passado. Então, vale de 1º de março de 2022 até 28 de fevereiro de 2027. A gente tem que estar nessa listagem provisória. O problema é que a Anvisa precisa apresentar a candidatura, não apenas dela, mas do Brasil, como autoridade a ser submetida a essa auditoria da OMS, antes do fim desse prazo, antes de 28 de fevereiro de 2027. Mas não é só apresentar. Mais do que apresentar, a Anvisa também precisa, até esse prazo, ter sido avaliada, receber a auditoria, e ainda tem que considerar o prazo que a OMS leva de mais alguns meses para, após a auditoria, fazer a publicação da autoridade dentro da lista. Então, esse é o nosso desafio como agência de estar coordenando esse processo. Uma outra novidade que a OMS também colocou um tanto de última hora, ela flexibilizou alguns dos critérios dessa ferramenta, disse que alguns não seriam mais mandatórios para quem quisesse alcançar esse status de autoridade listada por ela, autoridade de referência, mas ela criou indicadores de desempenho que são novos indicadores a mais para serem avaliados. Então, isso vai contar também no desempenho da autoridade. Talvez não esteja dando para ver, aqui tem um sinal de mais, de adição, e aqui tem um de igualdade, está meio que em marca d'água. Então, a autoridade precisa ser bem avaliada no uso dessa ferramenta GBT, e, além disso, ela precisa ter um bom desempenho segundo esses critérios de performance, para que ela possa, eventualmente, ser listada como WLA. Esse é o grande desafio que está colocado para a Anvisa e, de certa forma, para o sistema. Então, isso está na agenda, no planejamento estratégico da Anvisa deste ciclo, que termina esse ano, como o primeiro projeto estratégico, isso é prioridade, foi tema da reunião de avaliação estratégica dos diretores em dezembro do ano passado. Os diretores se debruçaram com bastante profundidade sobre esse tema, deram várias determinações às áreas para isso. E aqui a gente está para falar com vocês sobre isso, apresentar para vocês esse processo. Eu estou na assessoria internacional, então, nós, na assessoria internacional, fazemos, sobretudo, o acompanhamento deste processo e esse diálogo para fora, especialmente com a OMS, mas, pontualmente, também sobre isso com a OPAS. E uma das coisas que o GT tinha observado era que seria importantíssimo que a Anvisa, mais do que apenas na área de inspeção, que já tinha uma prática consolidada de gestão da qualidade, ou na área de portos e aeroportos e fronteiras, que também estava avançando nesse sentido, mas que houvesse um sistema de gestão da qualidade para a casa inteira. E aí, por recomendação daquele GT do início de 2021, no ano passado, a diretoria colegiada da Anvisa reformou seu regimento e criou uma coordenação do sistema de gestão da qualidade na Anvisa, cuja chefia compete à Patrícia e a quem eu passo a palavra para ela falar um pouco mais agora. Já que você ficou em pé, eu vou ficar em pé também. Então, tá, gente. Boa tarde a todos. Acho que alguns aqui me conhecem. Quem não me conhece é a Patrícia. Eu trabalho na Anvisa desde 2005, maior parte do tempo na área de inspeção, e, por último, na inspeção, eu estava como coordenadora da qualidade lá. E aí tive a oportunidade de lidar com muitos de vocês na parte de auditoria do SNVS. Bem, e agora a gente tem essa coordenação na Anvisa, que é uma coordenação ligada diretamente ao gabinete do diretor-presidente, que é responsável, então, por implementar o sistema da qualidade na Anvisa. Assim como muitos de vocês também, a gente está sendo apoiado pelo projeto de IntegraVisa, com o Hospital Alemão, para nos ajudar. E a gente tem um grande desafio. Está certo para que lado que eu aponto? Para cá. Muito bem. Então, o Bernardo já falou um pouquinho lá da ferramenta GBT. Eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe. Claro que a gente não vai ter tempo de entrar em todos os critérios, mas eu acho que o pessoal da SNVS pode disponibilizar, depois da apresentação, tem o link para todos esses documentos, que vocês conseguem olhar com um pouquinho mais de detalhes. Mas o GBT é uma ferramenta bem extensa, bem detalhada, que traz critérios que eles chamam de indicadores. E dentro dos indicadores tem vários subindicadores. Mas, primeiro, esses critérios são divididos em funções regulatórias. Deixa eu vir aqui do lado. Então, a primeira função, que é a mais geral, é de sistema regulador nacional. Então, ela traz a legislação para criar autoridade sanitária, pergunta se essa autoridade tem estrutura física, se tem pessoas, se tem orçamento, entra na parte de sistema da qualidade, muitos critérios para sistema da qualidade, a parte de planejamento, de transparência, enfim, mais uma visão geral das atividades de uma autoridade sanitária como um todo. Aí, depois, as outras funções, que são mais oito funções, são bem diretamente relacionadas às atividades finalísticas da vigilância sanitária. A primeira, o registro. aqui, a gente está focando em medicamento e vacinas, registro de medicamento e vacinas. Vigilância, que fala de farmacovigilância. Esse Market Surveillance and Control aqui é relação com fiscalização, então, as atividades de fiscalização, que normalmente a inspeção faz. Licença, aí aqui entra licença sanitária e autorização de funcionamento. inspeção regulatória, aí entra boas práticas de fabricação, boas práticas de distribuição e armazenagem, de manipulação, dispensação e boas práticas clínicas, entra aqui. Teste de laboratório, então, tudo que tem relação com laboratórios oficiais, estudos clínicos e liberação de lote. Essa liberação de lote aqui é específica para as atividades de vacina, que é uma atividade que hoje o INCQS faz. Então, aqui não vai dar para ler, só para olhar de longe mesmo, para ver o quão detalhada que é a ferramenta. Então, aqui é um exemplo de um subindicador, que, na verdade, é um critério de avaliação, dentro da função lá, Sistema Regulatório Nacional. Então, aqui é a função, uma descrição geral da função. Em seguida, tem um indicador geral, o primeiro indicador dessa função, e esse indicador é dividido em diversos subindicadores. O subindicador, de fato, é o critério a ser auditado pela OMS. Então, ele traz uma descrição desse indicador, depois o objetivo do indicador, o objetivo é interessante, porque a gente entende um pouco, às vezes, só lendo a frase lá do indicador, a gente não entende muito bem o que ele quer dizer, mas, lendo o objetivo, a gente vai a fundo e consegue entender melhor. E ele traz uma coisa interessante também, que é aqui evidências a serem revisadas, que é sugestões de evidência para quem está avaliando aquela autoridade, para ele verificar ou solicitar. Então, é tanto bom para quem está avaliando, tanto para quem está se preparando para ser avaliado. Então, a gente já consegue entender bem a fundo o que ele quer pelo objetivo e já se preparar a evidências para demonstrar o atendimento. E ele também traz várias referências, porque a OMS, por si, tem vários guias, ou outros guias de outros organismos, ou grupos de países, que se aplicam para aquele indicador que podem ser consultados para ajudar no atendimento. E tem uma escala, uma graduação para esse critério. Então, como é que quem está avaliando vai graduar? Se a autoridade atende ou não o critério. Então, vai desde não implementado para em implementação, parcialmente implementado e implementado. Então, não implementado é uma situação que não tem nada para atender, nada que demonstre atendimento desse critério. Em implementação, já tem um draft, já tem alguma coisa escrita, mas ainda não publicada, não vigente. Parcialmente implementado é quando já foi publicado, por exemplo, uma resolução, uma norma ou um documento da qualidade. Ele está publicado, está vigente, mas é muito recente. Então, não há ainda uma evidência concreta de que aquilo está sendo aplicado de forma consistente. Então, é a diferença entre o parcial e o implementado. Então, por isso que a Anvisa também está correndo para a gente conseguir implementar tudo o que precisa um tempo antes de qualquer auditoria que a gente receba, para que a gente tenha um tempo para rodar as coisas que foram modificadas, ajustadas, e ter evidência suficiente para mostrar que isso já está sendo executado de forma consolidada. Então, como vocês podem ver, é uma ferramenta bem detalhada, bem interessante para estudar e entender o que se espera, o que a OMS espera de nós como autoridade sanitária nacional. O Bernardo já falou um pouquinho também da maturidade. Ele traz, a ferramenta traz quatro níveis de maturidade, esses níveis vêm da ISO 9004, que, na verdade, vai até 5, maturidade, e a OMS optou por ficar só até o 4, porque ela entendeu que o 5 era desnecessário, ninguém é tão perfeito assim. Então, ela ficou até o 4. E aquela resolução que o Bernardo mencionou, então, ela pretende que todas as autoridades do planeta tenham pelo menos a maturidade 3, tenham pelo menos uma autoridade sanitária bem estabelecida, funcionando, dando alguma segurança para a sua população. E o nosso objetivo aqui, até então, era maturidade 4. Ser autoridade referência representava, então, ser maturidade 4. E, então, o Bernardo falou também que, em seguida, isso foi ano passado, foi publicado esse guia, na verdade, são dois documentos, tem os links aqui, que trazem os critérios de desempenho. Então, são critérios adicionais. Então, não basta a gente ser maturidade 4, a gente também tem que atender esses critérios de avaliação de desempenho que eles vão utilizar. Na verdade, a diferença entre o GBT e esse, é que esse, ele é um indicador estruturado da mesma forma, tem lá o objetivo, a descrição, avaliação, evidências a serem revisadas, só que ele pega um conjunto de critérios lá do GBT e ele quer avaliar se a gente desempenha aquele conjunto de forma extremamente eficiente, digamos assim. Por isso que é desempenho. Então, ele busca, assim, mais, na hora de avaliar, muito mais evidência, mais registro de que aquilo vem sendo executado de forma consistente. É a grande diferença. E aí, chegando no ponto da apresentação, a interface com o sistema. Então, a gente tem diversas funções aqui que vão ter relação direta com o sistema nacional. Claro, tem algumas que são... Cabe a Anvisa, a parte de registro e estudo clínico, mas o sistema regulatório nacional, ele consegue avaliar só aqui, porque ele vai pegar a parte de legislação, a parte de comunicação, a estruturação do sistema nacional, a gente consegue demonstrar pela legislação, mas na parte de atividade finalística, a gente tem várias funções relacionadas com o sistema. A primeira é a farmacovigilância, essa aqui de fiscalização, nas áreas de inspeção a gente tem essas atividades, licença e inspeção, inspeção de boas práticas, distribuição, armazenagem, fabricação, dispensação, manipulação. Os laboratórios, então, toda a rede nacional de laboratórios, pelo menos, a princípio, as que fazem análise de medicamento e vacinas hoje. E a liberação de lote lá com o INCQS, porque a gente quer também candidatar para vacinas. Bom, e aí, a intenção não era trazer todos os detalhes dos critérios, mas tem algumas ferramentas de avaliação que esse novo documento de avaliação de desempenho trouxe, e que vai ter muita interface na hora de... Na hora que a gente, realmente, a autoridade brasileira for avaliada, vai ter impacto em todo o sistema. Um deles é a ferramenta de farmacovigilância, onde eles avaliam não só nós, a Anvisa, que é a área de farmacovigilância, mas também a área de vigilância sanitária local. Então, eles aplicam... É uma ferramenta... Naquele link que eu forneci antes, vocês chegam nela lá no final, tem esse manual de visita de campo, que eles chamam. É tipo um questionário que vai ser aplicado em diferentes estabelecimentos, não estabelecimentos, diferentes órgãos, enfim. Tanto na autoridade nacional, aí depois tem um questionário para a autoridade local. Ele atinge o Programa Nacional de Imunização, porque a gente vai candidatar para vacina. Regional também, de imunização. Centros de vacinação, hospitais clínicas. Programas nacionais e regionais de saúde. Então, a gente vai ter até interface aqui com o Ministério da Saúde. Todos os programas, malária, HIV, tuberculose, também a gente vai ter interface aí. E a OMS deve fazer essa visita de campo em todos esses locais. E isso eles costumam definir algumas semanas antes. A gente pode, de repente, sugerir, mas é a critério deles escolher onde que eles vão fazer essa visita. Então, é um questionário bem complexo e dividido pelo tipo de local que vai ser avaliado. Bom, uma outra ferramenta de avaliação que é importante, tem bastante impacto, é a parte de inspeção observada. Acho que o pessoal da inspeção, a gente já passou pelo PIX, já está mais calejado com isso aqui. E justamente por ter passado pelo PIX, há menos de cinco anos, a gente passou por inspeções observadas pelo PIX, a gente não precisa passar por inspeção observada para boas práticas de fabricação. Então, a gente ficaria isento, a gente sendo avaliado em menos de cinco anos da avaliação do PIX. Mas, a gente passaria por uma inspeção observada de boas práticas de distribuição e armazenagem. E também tem inspeção observada de boas práticas clínicas. Aí já não tem tanto impacto ali com vocês, é mais a equipe aqui da Anvisa. Então, também tem uma parte do documento que é toda com instruções de como é que se executa essa atividade. é muito semelhante ao PIX. Inclusive, o GBT foi construído combinando várias ferramentas existentes no mundo, incluindo o PIX. Ele é até um pouquinho mais detalhado, mas é a mesma linha para a inspeção observada. E a outra ferramenta, que também existe nessa de desempenho, é a dos laboratórios. Então, é uma ferramenta que ela tem dividida em três partes. É um questionário. Aqui eu botei só um print, porque ela não tem uma capinha bonita que nem as outras. Mas é um questionário. Ele diz como é que você classifica. É bem detalhado. E ela é dividida em três partes. A primeira, ela vai avaliar o sistema da qualidade do laboratório. A segunda, é se o pessoal que executa as atividades tem a competência necessária. E a terceira parte, são todos aqueles outros itens lá de boas práticas do laboratório. Ele vai, é bem detalhado, bem explicativo. Então, é uma ferramenta bem extensa também, que é aplicada nos laboratórios. No caso, ele tem algumas exceções que ele não, a OMS, não visitaria alguns laboratórios. Por exemplo, no caso do Brasil, a gente tem situações em que o laboratório não seria visitado, como o INCQS para medicamentos, a Funed, e o LACEN Goiás, porque eles, os três são laboratórios pré-qualificados, pela OMS já. Agora, visitaria, com certeza, o INCQS para vacinas. E aí, ela vai escolher outros laboratórios que fazem análise de medicamentos, que vacinas é só o INCQS, no país. Então, teria esse trabalho para, assim, eles não têm como saber exatamente qual, vão avisar algum tempo antes, e eles fazem essa visita para verificar o atendimento aos critérios dos laboratórios. Então, acho que essas eram as principais, digamos, pensando em ferramentas que a OMS utiliza aqui, que a gente pensa que eles vão lá para checar. Muita coisa, acho que vai ser checada por aqui, por exemplo, laboratórios, a Gelaz, qual é o papel dela como... para a organização da rede nacional, de laboratórios, a Farmaco também, muitas coisas vão ser vistas do ponto de vista da autoridade nacional, mas vai ter momentos que vai ter essa interface com as vigilâncias locais, também, e laboratórios. A gente já teve dois momentos também, que a gente apresentou isso para a rede nacional de laboratórios, e para a Farmacovigilância, também um evento de farmaco. A gente já apresentou um pouquinho mais detalhes os critérios que são aplicados para essas duas funções. Para a inspeção, é muito do que já é do PIX, não tem muita novidade, critérios a mais do que já existe, é bem parecido. Então, eu acho que, em termos de interface, em linhas bem gerais, é isso, eu posso abrir a fala se alguém tiver alguma dúvida específica, se eu conseguir responder. Bom, obrigada. Obrigada. Fiquem à vontade em participar. Recentemente, nós tivemos uma publicação de uma RDC, se não me engano, sobre a política nacional de farmacovigilância, você está relacionada com esse processo? Existe integração da área, formação de um comitê, também que fui convidado para participar, tem relação com esse processo? Ajuda no atendimento a alguns requisitos. Sim. Ajuda na estruturação da rede. Então, tem relação, mas, assim, acho que isso já estava previsto na área. Não é uma coisa... Vocês já desenharam alguma estratégia para, de alguma forma, atender, cooperar com os estados e verificar a situação do estado da arte, do negócio? Assim, as áreas, cada área da Anvisa, depois vocês podem perguntar para as áreas que vão vir aqui falar com vocês, estão trabalhando com, no seu campo de atuação, com as vigilâncias sanitárias para tanto ver, avaliar em que situação que eles estão, os laboratórios estão tentando fazer um checklist, encaminhar, ver do que eles não vão auditar agora, ver como é que está a situação de cada um, o que é que precisa ser feito. Então, cada, vamos dizer assim, função regulatória está trabalhando com as suas interfaces, vamos dizer assim, para conseguir atender os critérios e trabalhar isso diretamente com o sistema. só complementando, as nossas unidades aqui na Anvisa, ao atuarem para tentarem colocar a autoridade nacional brasileira nos padrões da ferramenta GBT, está utilizando, sobretudo, como primeiro régua e primeiro parâmetro ou primeira indicação e orientação, o diagnóstico que o GT fez no início de 2021. Foi um GT que trabalhou durante seis meses, nós fizemos visitas técnicas, não podíamos chamar de auditoria porque, às vezes, um de nós estava indo na própria área, mas fizemos visitas técnicas e analisamos de maneira aprofundada, inclusive buscando evidências do cumprimento desses subindicadores, nós fizemos um trabalho enorme, deu um relatório com mais de 750 páginas, quase 800, e mais de 360 recomendações para as áreas em geral. esse número de recomendações se distribui de maneira um tanto desigual entre as unidades da Anvisa e algumas unidades vão ter, em função das recomendações que lhe foram feitas, uma maior ou uma menor necessidade de aprofundar um diálogo com as vigilâncias sanitárias estaduais e municipais. Então, um pouco foi isso que aconteceu aqui. isso tem a ver também com cada uma dessas funções regulatórias. Antes de devolver a palavra para quem quiser mais falar, mas um detalhe importante, a ferramenta da OMS, ela permite que a autoridade defina o escopo em que ela vai ser avaliada, se medicamentos ou vacinas ou os dois, primeira coisa, e ela permite que também a autoridade escolha em quais funções regulatórias será avaliada. Então, daquelas nove funções que a Patrícia mostrou, poderia não escolher todas. Foi decisão dos diretores da Anvisa que a candidatura seja apresentada para todas as nove funções regulatórias. Mas, uma coisa que isso toca um pouco vocês, é que, na hipótese de a Anvisa não querer apresentar a candidatura em todas aquelas funções, ela escolhendo qualquer uma daquelas funções, qualquer que fosse vigilância, registro, o que seja, ela necessariamente também teria que passar pela avaliação da primeira função que é do Sistema Regulatório Nacional, que é uma função mais geral que dialoga e que estrutura o órgão para que ele possa também ser avaliado nas outras oito funções. Então, isso é muito importante de a gente ter claro dessas possibilidades que a própria ferramenta disponibiliza. Lembrando sempre, aqui estamos falando de medicamentos e vacinas. Já existe a ferramenta desenvolvida para sangue, inclusive o GT fez a avaliação também da área de sangue, mas a OMS ainda não abriu, digamos assim, o edital de candidatura para avaliar ninguém na área de sangue. e o grupo existe também um GBT sendo desenvolvido especificamente para produtos médicos, GBT Medical Devices, mas que esse também será um outro passo, uma outra ferramenta um tanto semelhante, mas a ser vista no outro momento. Agora, estamos falando, é bom deixar claro para vocês sempre, estamos falando aqui no recorte de medicamentos e vacinas. Bom, devolvendo a plateia aí, a gente tentou fazer uma apresentação um tanto curta até para dialogar mais com vocês. A senhora no fundo do auditório, depois... Por favor. Meu nome é Cristiane Costa, da GSTCO. Só para... Acho que essa é uma discussão muito importante e que bom que foi inserida na pauta da reunião dos coordenadores estaduais. Na nossa área, a gente tem sempre levado para os fóruns de discussão no âmbito do sistema, seja de técnicos ou de gestores. E, independente, essa priorização para vacinas e medicamentos, então, as áreas que coordenam esse processo na Anvisa estão fazendo as articulações. no caso de sangue, que está no bojo dos nossos objetos de regulação, na GSTCO, GG-Bio, não está ainda... Esse objeto ainda não está na priorização da Anvisa para as medidas de adequação. Mas a área já se antecipou, porque foi muito importante que nós tenhamos estado nesse processo de autoavaliação, porque nós já conseguimos mapear as nossas principais debilidades, esses pontos que precisam ser trabalhados. E, entre... Óbvio, tem aspectos de funções que são prioritariamente da agência, mas, como é uma avaliação de sistema regulatório, os pontos de mais difícil adequação são aqueles que tocam o sistema. Então, dentro das nossas ações, a gente já tem tentado, no planejamento e nos documentos, nas discussões tripartites, já trazer... já pontuar aqueles aspectos que foram colocados como... de cumprimento parcial ou que a gente não consegue alcançar. Nós já mapeamos aqueles que, de alguma maneira, já estão inseridos nas nossas estratégias e mapeamos aqueles que são de extrema dificuldade para que a gente consiga adequar. E esses, realmente, a gente vai precisar de uma discussão muito intensa e madura no SNVS para conseguir avançar efetivamente. E, mesmo esses que a gente já inseriu, de alguma maneira, nas estratégias, eles vão constar de diretrizes. a implantação e efetiva implementação em todos os entes desse sistema regulatório é também um grande desafio. E que, já aproveitando a presença do Gustavo, é importante que a gente considere para o próximo ciclo de planejamento estratégico, porque não está priorizado agora, mas, em algum momento, isso vai estar colocado até porque a gente ingressou no PIX. Mas, queria deixar a mensagem aqui para todos e todas, que é, para a OMS, uma ferramenta de avaliação de sistemas regulatórios. É, para, vamos dizer, as autoridades nacionais, uma ferramenta que gera confiança nas ações recíprocas. Mas, para nós, no contexto do sistema, é uma oportunidade extremamente rica de avançarmos, porque, não coincidentemente, quando a gente foi pontuar as principais inadequações mapeadas, elas batem com as nossas avaliações, com as nossas estratégias. Então, são demandas, são necessidades do sistema que vão no sentido de implantação de sistemas de gestão da qualidade, de fluxo de comunicação, de gestão de informação. Então, elas são oportunidades para todo o SNVS avançar juntos, para qualificar as ações de vigilância sanitária no país. Então, é muito importante que a gente internalize, que os gestores estaduais e municipais internalizem essa discussão e que a gente seja capaz de comunicar as nossas estratégias, as nossas demandas, para que seja uma aposta de todo o sistema, porque vai nos levar, claro, dentro das nossas limitações e governabilidades, para uma ação mais qualificada, sem dúvida. Boa tarde a todos. Meu nome é Gessiane e eu estou representando o Cozenas de Pernambuco aqui. Na verdade, eu queria fazer também a colaboração aqui no debate, no sentido de que, primeiro, parabenizar a iniciativa da Anvisa de trazer essa ferramenta. Eu participei de um processo de certificação ISO 9001, que, dadas as proporções, ela é bem pequena diante do que vocês estão vivenciando, mas ajuda muito na organização, na sistematização dos procedimentos e eu acho que sempre ganha. É um processo extremamente rico, educativo. Agora, eu também me preocupo um pouco do que Cristiane falou aí no final, de que, do ponto de vista da Anvisa, eu acho que é um ganho significativo. De fato, ter aí todos os processos organizados, com indicador, inclusive com evidência, realmente exige um amadurecimento institucional para isso e mobilização de todo mundo que faz a instituição. Só que me preocupa a questão do sistema nacional, considerando também que a auditoria virá e não ficará apenas no âmbito da Anvisa. E aí, acho que entra nós, COSEMES, municípios e Estado, nesse processo de colaboração de como é que a gente pode, na verdade, agregar valor, ser mobilizado para esse momento de organização, de melhoria e de reconhecimento da autoridade sanitária, dentro dessa discussão da avaliação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então, nesse sentido, acho que seria interessante estar todo mundo tendo o primeiro momento aqui com essa ferramenta que vocês apresentaram, mas, talvez, em algum outro momento, apresentar para o CONAS e para o CONASEMES, quando tiver um processo mais amadurecido internamente, e que vai exigir essa visita local que vocês estão prevendo pela própria OMS e que vai exigir também que alguns sistemas locais sejam auditados, então, quanto mais a gente tem aproximação da ferramenta mobilizada para esse momento, acho que todo mundo ganha, inclusive, o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então, minha sugestão é que, talvez, em algum momento, vocês possam, de fato, estar apresentando com mais profundidade ou também no processo mais amadurecido internamente aqui da Anvisa, para o CONAS e o CONASEMES, de modo que possa haver aí uma integração no momento que vai exigir, que é o momento da auditoria da OMS. Fica aí como sugestão. Obrigada. A gente agradece a sugestão. Isso é algo realmente a ser feito e a gente vai contar com um apoio absolutamente fundamental da ASNVS nesse processo. Tem algumas áreas que, até por conta da forma específica e como lidam laboratórios, é um, a ANGRAZ está aqui, já está avançando nesse processo de dialogar com os laboratórios de vigilância sanitária. Tem outras que, talvez, não tenham tanto diálogo nas suas atividades com o sistema. Mas, essa foi, inclusive, é bom destacar aqui, uma das determinações da diretoria colegiada da Anvisa na reunião de avaliação estratégica de dezembro do ano passado. É aprofundar a discussão desta ferramenta e deste processo avaliativo com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária inteiro. Agora, isso foi, essa determinação foi do final do ano, do dia 8 de dezembro, salvo engano, e a gente estava agora no início do ano justamente pensando como fazer isso. E, quando veio o convite da ASNVS para que a gente também inserisse esse tema na pauta, a gente achou que essa seria, sim, uma primeira oportunidade para a gente, talvez até de uma maneira menos formal, a gente poder conversar aqui olho no olho. Por isso também que eu e a Patrícia fizemos esse esforço de trazer uma apresentação mais enxuta para vocês. mais alguém gostaria de participar? Gustavo, ali no canto. Aqui na frente, por favor, à minha esquerda. Boa tarde, Gustavo, da Asseciação de Planejamento. É só um registro de que esse diálogo que a gente está tendo aqui conecta com a discussão de sistema de gestão da qualidade, por isso a insistência e o projeto e o apoio da ASNVS nesse projeto, do sistema de gestão da qualidade, porque ele vai nessa busca de aprimorar os processos, a harmonização, os indicadores, enfim. Mas também eu queria conectar com aquela outra conversa que nós teremos de manhã sobre colocar o tema numa agenda estratégica, política, dos secretários. Acho que essa pauta é uma pauta que tem uma envergadura que coloca a vigilância sanitária num patamar de discussão política. Então eu queria fazer esse recorte para a gente sair só do olhar técnico, apesar da necessidade da discussão técnica do que a gente vai avançar, mas a gente também nesse grupo estar tendo esse olhar político no sentido de colocação do tema de uma vigilância sanitária. Porque esse é um tema que impacta a posição do Brasil no mundo, ou seja, tem uma visibilidade muito grande, o impacto é gigantesco nesse sentido, e tem um impacto muito forte para o mercado nacional também. A partir do momento que a Anvisa é reconhecida e o Sistema Nacional de Violência Sanitária, Brasil, é reconhecido como referência internacional, a gente passa a ser referência para as Américas, passa a ser referência para a OMS em compras internacionais, e a exportação dos nossos produtos também fica mais facilitada nesses ambientes regulados. Então, eu queria só dar esse destaque também da importância, é mais um elemento para a gente trazer como pauta, e, claro, como foi destacado aqui pelo Bernardo, na reunião de avaliação estratégica de dezembro, os diretores colocaram essa questão para ser levada para o sistema, porque não é uma avaliação da Anvisa, e não é só a Anvisa que vai fazer, que vai obter esse reconhecimento. Então, eu queria só fazer esse destaque para conectar com a fala nossa de colocar as pautas nesse momento. Então, assim, muito pertinente a gente ter sim essa discussão, essa aproximação com o sistema, principalmente também junto ao Conasco, Conasemes, enfim, essa articulação, porque é uma articulação de país nesse momento. Só fazer esse recorte para a gente ter em mente essa dimensão política também. Patrícia, Luiz, gostariam de tecer algum comentário final? O Bernardo me pediu para lembrar aqui também que é do guia do projeto Integra Visa, que está no site da Anvisa, de implantação do sistema da qualidade, que é bem interessante para as visas que ainda não trabalharam com a implantação da qualidade, acho que pode ajudar bastante também. Aproveitem para dar uma olhada. Eu pedi para a Patrícia lembrar isso, porque ela é experta em gestão da qualidade. Ela, inclusive, tem participado da avaliação de outras autoridades com o uso dessas ferramentas mundo afora. Então, eu não estou brincando quando eu digo que ela que é a estrela, mas, de certa forma, eu achava importante a gente destacar esse guia que já havia aqui para a implantação de um sistema de gestão da qualidade na Anvisa, porque é um guia que tem um material extremamente rico, várias vigilâncias municipais e estaduais já utilizaram, e, de certa maneira, algumas áreas da Anvisa já tinham seus processos de gestão da qualidade estabelecidos, mas outras ainda precisaram olhar esse próprio material e começar a implantar. Então, esse é um material muito interessante e de extrema qualidade que eu queria deixar aqui claro e fazer o registro desse material aí, do pessoal da ASNVS. Só para complementar a palavra do Bernardo e da Patrícia, agradecer, muito obrigado por vocês estarem aqui e estar presentes e apresentar o tema. Relembrando, gente, o projeto do IntegraVisa já vem já há algum tempo e, hoje, nós temos 25. Nesse ciclo que está encerrando em 2023, com a Oc, nós temos 25 órgãos de vigilância sanitária, 24 órgãos, são 10 estados, as 10 capitais, e, sem contar que faz parte das ações do piso variável de 2023, são 23 vigilâncias. dessas, todas elas, Patrícia, atuam com medicamento e vacinas. Então, elas já fazem parte e acho importante da fala da representante do CONAS, do CONASEMS, de Pernambuco, isso, perdão, e que é fala, a ação é estratégica do que o Gustavo falou. A ação que nós estamos tratando, que hoje está sendo apresentada aqui, é de relevância nacional e ela é de suma importância para que seja levada aos estados. Ou seja, no momento do reconhecimento, não é o reconhecimento apenas da Anvisa, é de todo o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e não é só a Anvisa que vai ser reconhecida aqui. Então, é importante que esse tema seja levado, seja lembrado e que nós estamos apresentando essas ferramentas aqui para vocês e que vocês possam estar colaborando juntamente aqui com o laboratório, aqui a Graziella que vai apresentar depois, como que essas ações vão ser levadas e trabalhadas não só pela SNVS, mas também pelas áreas técnicas aqui. Sim, Cílio. Pergunta para você, Alex. Hoje nós temos sete estados com função delegada. Eu gostaria de entender se serão, posto que nós vamos falar de medicamentos e vacinas, se vão ser nesses sete estados ou se isso vai se estender na área de fiscalização para os outros estados e municípios que executam já a ação. Entendemos que inicialmente nós estamos passando por ciclos. Primeiro, os sete que estão com a ação delegada. E aí, por isso, os 20, e aí o extrapolo, nós temos hoje 25, 20 órgãos e desses sete que já estão com a ação delegada. O que nós temos que fazer agora é ampliar isso para não só esses 25. Para essa avaliação, nós estamos falando dos sete estados delegados. Certo, Patrícia? Ele pode pegar alguma coisa de boas práticas de distribuição e armazenagem que sai fora da fabricação. Sim, mas aí teria os 24 e os 23 que estão hoje nas ações do SGQ. Isso. Perguntas? Não? Obrigado. Bom, gente, se não tem mais perguntas, a gente está aqui à disposição de vocês. Uma salva de palmas aos nossos palestrantes. Agradecemos mais uma vez a participação do senhor Luiz Bernardo Delgado Biber e da senhora Patrícia Serpa. Uma salva de palmas para o médico de cerimônia que acertou o meu sobrenome. Neste momento, daremos continuidade à nossa programação. Agora, com a palestra Ações Laboratoriais em Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária. Para isso, convidamos ao palco a gerente da GELAS, Graziella Costa Araújo. Lembramos que, em determinado momento da apresentação, faremos um breve intervalo. Com a palavra, a gerente da GELAS, Graziella Costa Araújo. Obrigada. Bem, vou falar em pé. Boa tarde a todos. Eu fui citada em alguns momentos aqui, mas resolvi ficar caladinha, esperar o momento certo. Mas é um grande prazer estar com vocês. Eu vou apresentar um pouco aqui das ações laboratoriais. Eu pedi muito essa pauta para a SNVS na tentativa de a gente aproximar as vigilâncias sanitárias dos laboratórios oficiais. Eu acho que a gente não tem uma ação de vigilância sanitária eficaz se a gente não tem essa conversa eficiente entre laboratório oficial e as vigilâncias sanitárias. Então, eu queria muito começar com essa fala. Muito bom ver rostinhos aqui conhecidos. Queria mais gente aqui, mas os que estão aqui são importantes muito para esse processo. Bem, meu nome é Graciela Araújo, deixa eu me apresentar primeiro. Sou a servidora da casa, estou como gerente da GELAS e eu vim aqui conversar com vocês um pouco sobre as ações da GELAS e a importância dela nesse processo. Eu vou falar um pouco sobre a GELAS e o sistema, a importância da atuação no Sistema Nacional de vigilância sanitária, falar das redes que a gente coordena as normativas que são publicadas para que isso aconteça, os programas de monitoramento, e eu puxando não só o que a Anvisa coordena, mas a importância também de estabelecer esses programas a nível local e falar um pouco do nosso Sistema Arpia, das auditorias que a gente realiza nos laboratórios e o GBT. Que bom que a Patrícia e o Bernardo já falaram, porque a gente é a prioridade zero da Anvisa, a gente só fala de GBT, GBT, e agora vocês já estão sabendo o que é, mas a gente tem funções, tem uma função regulatória muito importante, que é coordenada também pelos laboratórios analíticos. É só para trazer quem é a GELAS, a Gerência de Laboratórios de Saúde Pública, é uma equipe que está subordinada à quarta diretoria, como é uma pessoa do doutor Homerson, e a gente ainda tem a coordenação da farmacopéia brasileira também vinculada à nossa estrutura, e hoje eu conto com seis especialistas, técnico, um técnico em regulação, fora, e a minha equipe de assistente, assessoria, para tocar todos esses programas, e esses processos. No âmbito da coordenação desse sistema, dessa rede nacional de laboratórios, a gente coordena fazendo um papel de capacitações para a rede, organização do perfil analítico, a gente também faz o sistema de gerenciamento das amostras via o sistema Arpia, em cooperação com o NCQS, a gente mantém esse sistema, que é um grande insumo de dados, para a execução das análises, a gente faz disponibilização de normas, ISO, a BNT, caso das necessidades para a execução das análises, a disponibilização de padrões, também a gente faz isso via a disponibilização das substâncias químicas de referência da farmacopéia brasileira, Temos também cooperações internacionais com outras farmacopéias, a gente também tem uma meta estratégica, além do GBT atuante dentro da área, que é a execução de alguns programas de monitoramento de controle de qualidade de produtos, não é a única área responsável da Anvisa que executa isso dentro da agência, mas a gente tem coordenado alguns programas, a gente tem uma representação também da Anvisa no âmbito do GT Lab, e que tem muito essa discussão de uma política, do financiamento, junto com a CG Lab e os CONAS, o CONAS e o CONAS-EMS também têm essa representação. Temos essas auditorias que a gente realiza para verificação das boas práticas, dos laboratórios, que aí estão muito alinhados com essa questão também do GBT. E a gente faz reuniões periódicas com todos esses laboratórios da rede para tentar organizar essas ações de vigilância sanitária para a análise dos produtos. Então, é um resumão do que a gente faz nesse processo em relação ao sistema, mas dentro dessa rede de laboratórios, como a gente está aqui no evento do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, principalmente da coordenação de vigilância sanitária a nível estadual, é importante, vocês sabem melhor do que eu, a organização do sistema, mas eu sempre trago esse slide para ver a importância da interação entre as esferas a nível federal, que a gente tem o Ministério da Saúde, a Anvisa e o INCQS como laboratório de referência nacional, a nível estadual, a gente tem os laboratórios centrais de saúde pública, os LACENS, que estão vinculados às secretarias de Estado de Saúde, e na RNL Visa, a gente ainda conta com cinco laboratórios municipais, que estão vinculados às suas secretarias municipais de saúde. Mas esse sistema, ele só consegue funcionar essa engrenagem quando está tudo em conjunto. Mais uma vez, reforçando a necessidade aqui dos laboratórios oficiais estarem vinculados às ações da vigilância sanitária. E isso é estabelecido aqui na lei. Temos lei, temos decreto que coloca toda essa questão dessa organização do sistema. E, diante disso, a GELAS coordena, a gente separa em três redes. A que a gente vai falar mais aqui hoje é a nossa rede nacional de laboratórios de vigilância sanitária, que é a RNL Visa, que são constituídas pelo INCQS, os 27 LACENS e os cinco municipais. Mas a gente também tem os laboratórios credenciados que podem atuar de forma complementar aos laboratórios da rede RNL Visa, que foi uma inovação que uma alteração recente da 63600 trouxe para permitir também a análise de vigilância sanitária, de interesse da vigilância sanitária também por laboratórios privados. E temos também a rede Reblas, que é a rede de laboratórios que prestam serviços de controle de qualidade para outras empresas, para terceiros, e que realizam esses produtos e que devem estar habilitados nessa rede Reblas. A gente até estava conversando, não é, Fernanda? Tem o pessoal da equipe aqui, que é um momento oportuno também para a gente destacar isso junto às vigilâncias sanitárias que são responsáveis pelo licenciamento. Eu sei que muito disso é descentralizado para o município, mas da verificação da habilitação na rede Reblas dos laboratórios que estão localizados em cada estado parte. Que isso é uma regra para quem realiza, presta esse tipo de serviço, para a gente ter conhecimento desse cenário. Então, só reforçando aqui o que é cada uma dessas redes, a RNL Visa são esses 33 laboratórios que eu mencionei, o INCQS, os 27 LACENS, os 5 laboratórios municipais que realizam, podem realizar essas análises de orientação e controle para a verificação da conformidade do produto daquilo da sua forma original. Então, para um laboratório realizar uma análise de controle de qualidade, a gente precisa instruí-lo com qual é a minha suspeita, se tem um método analítico, se eu tenho padrão, se eu tenho reagente, para demandar esses laboratórios para essas análises. e a gente avisa que é a responsável por toda essa coordenação e eles podem ser auditados pelas autoridades sanitárias locais, isso é um grande questionamento que de vez em quando a gente recebe, mas a autoridade sanitária local, ela tem e pode, a competência, pode inspecionar esses laboratórios oficiais e a Anvisa, como competência regimental, a gente audita os laboratórios. A gente tem essa rede organizada no nosso portal por meio de um painel analítico que ele é atualizado em tempo real pelos próprios laboratórios oficiais e a gente organiza por região, localização geográfica, por competência e área de atuação que vai todos os produtos sujeitos à vigilância sanitária, medicamentos, alimentos, todos os produtos da lei 6360 e a gente ainda entra no escopo de ensaio para facilitar as próprias vigilâncias sanitárias a localizar o laboratório oficial que possa executar uma análise de necessidade da vigilância. E a gente, essa capacidade analítica, ela é reportada, ela é declarada e esse painel BI, ele ainda leva para um painel também que dá o retrato real da análise do laboratório nos últimos anos, que aí eu consigo ver o que de real o laboratório está executando, a gente tem, aqui está escrito os últimos quatro anos, mas a gente atualizou dos últimos dois anos e o atual, na realidade são dos últimos três, vamos considerar assim. Então, você tem como você verificar em tempo real o que é a capacidade analítica ali que ele está executando. Dentro da rede de laboratórios credenciados, isso é uma inovação que trouxe pela lei, a gente regulamentou pela RDC 390, a gente até o momento tem cinco laboratórios credenciados, para produtos para saúde, alimentos, a gente tem o Itaú que é um laboratório público, tem o IPT e o Labelo para produtos para saúde, tem também um para medicamentos, e eu não estou lembrando o outro, mas são cinco. E eles podem atuar na incapacidade analítica de algum laboratório oficial, eles podem atuar com análises legais de fiscal e controle, que foi a previsão legal que a lei, que o artigo 73 da lei 6.360 trouxe. Na rede Reblas, que eu já mencionei, que são aquelas laboratórios analíticos que prestam serviço para empresas terceiras, para emissão de laudos de produtos sujeitos à vigilância sanitária, a gente tem atualmente 168 laboratórios habilitados na rede. Eu acredito que esse universo é maior. Então, eu acredito que tenha gente aí trabalhando sem estar devidamente habilitado na Reblas. Então, acho que é um trabalho que a gente pode até fazer em conjunto com as vigilâncias de fazer o levantamento do que se tem licenciado, o que é que, de fato, tem em habilitação ou não na rede Reblas. Entrando um pouco nas normativas de laboratórios analíticos, como toda a área da Anvisa, a gente tem a nossa biblioteca referente ao tema de laboratórios analíticos. E aqui as nossas duas grandes normas é a RDC 512, que está como projeto regulatório, na agenda regulatória, que trata das boas práticas de laboratório. E a gente está atualmente em uma fase de avaliação de impacto dela para uma revisão. Tem a RDC 390, que trouxe essa questão do credenciamento, da habilitação também. Ela é recente, de 2020. E até em decorrência do GBT, que a gente tanto fala, a 390 trouxe alguns guias que a gente publicou, mas nos últimos dois anos, desde a autoavaliação que foi feita, a gente publicou muitos guias na área de laboratórios para nortear e melhorar essa ação regulatória na análise de controle de qualidade de produtos. E aí eu trago o guia 19, que é o que orienta as vigilâncias no processo de coleta e envio para os laboratórios, da verificação da capacidade analítica da rede. O 25, que é um guia para um relatório de avaliação, uma autoavaliação sobre as boas práticas de laboratório. O 51, que a gente traz um guia para execução de análise fiscal, que eu acho que é um importante instrumento para a atuação da vigilância sanitária, para uma correta condução do processo do rito analítico, seja prova, contraprova, testemunha, porque qualquer falha nesse processo invalida todo um trabalho do laboratório e da vigilância sanitária. Então, eu destaco esse guia, que foi muito importante a publicação. E o último que a gente publicou recentemente foi o guia número 58, que está bem como uma recomendação ligada ao LGBT, que é sobre o guia para fornecimento de dados regulatórios, que a gente fez um fluxo para a solicitação dos laboratórios oficiais e credenciados dos dados regulatórios do registro para fins de análise laboratorial. Esse guia está ainda em consulta pública. A partir do momento que é publica-se, o guia tem validade, mas ele já entra em consulta pública. Então, ele já é válido, mas a gente está recebendo ainda contribuições para aperfeiçoamento desse guia. E aqui eu coloquei o link do formulário caso vocês queiram, queiram ou não, devem ler e contribuir para a melhoria do ato não regulatório, ato não normativo. Aqui só a capinha de todos esses guias, 25, 19, 32, 51 e 58. Eu faço um destaque aqui do guia 19, que no anexo 1 do guia 19, que é o de coleta, a gente tem um formulário, um modelo de formulário, que a vigilância sanitária tendo a necessidade de uma análise laboratorial, é por meio desse guia que ele vai provocar o laboratório por meio da consulta no perfil analítico, se ele tem condições de realizar aquela análise. Então, a gente tem um modelo que orienta como solicitar essa análise. Do guia 51, tem muita coisa importante, mas eu trouxe para cá os principais pontos que a gente tem de recorrência com a vigilância sanitária. E um dos pontos que foi me pedido essa semana passada por alguns lacens foi de trazer para essa reunião um destaque do guia 51 que é da execução da análise fiscal, a orientação que a gente dá em relação ao artigo 30 da RDC 390, que a autoridade sanitária, sendo possível identificar a infração ali por uma prova documental, não é necessário você demandar uma análise laboratorial. A análise laboratorial só é factível se for possível comprovar por algum ensaio, algum método aquilo que o olho nu não vê. Então, se eu tenho uma prova já material de uma resolução, de uma rotulagem ou de um objeto que eu consigo enxergar o desvio da qualidade daquele produto, a autoridade sanitária já pode atuar sem a necessidade de encaminhar isso para uma análise laboratorial. Então, eu trouxe mais esse destaque, a gente já fez ofícios circulares, mas foi solicitado trazer isso aqui mais uma vez. Em relação às capacitações, eu trago aqui que no AvaVisa a gente tem tentado manter, a gente tem um curso de boas práticas de laboratório que foi ministrado ano passado com uma consultora e a gente tem também os fundamentos básicos para análise laboratorial que traz vários vídeos de treinamento de tudo isso que eu falei aqui em relação às resoluções e aos nossos guias. Então, é importante também, caso vocês tenham interesse, é aberto aí para todo profissional do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária para essa capacitação. E é por meio do AvaVisa. Será que a pilha acabou? Ah, passou. Em relação aos programas de monitoramento, a gente também tem essa meta estratégica no âmbito da Gelasa. A gente é responsável por coordenar, a gente tem uma meta de ampliar o número de produtos em programas de monitoramento. De 2021 a 2022, a gente já realizou vários programas envolvendo produtos para a saúde, medicamentos, principalmente aqueles relacionados ao contexto da pandemia, que acho que foram produtos que foram muito utilizados, com o maior número de queixas técnicas. E, assim, para a implementação desses programas, é uma discussão que envolve várias áreas da Anvisa. O programa, ele é coordenado pela Gelasa, mas sem as áreas de registro, monitoramento, fiscalização. O programa, ele não acontece, então, acho que não é uma meta sonosa, é de todas as áreas desenvolvidas, envolve toda uma flágio de planejamento, de viabilidade, definição de elenco de produtos, com base em queixas técnicas, em denúncias, eventos adversos para a seleção de produtos e fabricantes, identificação do laboratório que tem a capacidade analítica, senão a gente tem que desenvolver isso junto a um laboratório oficial, e tem toda uma previsão orçamentária por trás disso. Então, não é muito fácil conduzir, é complexo, mas a gente tem conseguido avançar até envolvendo outros produtos que não são medicamentos, que era o que era mais a área comandava. E a gente também publica todos esses resultados desses programas no nosso painel. Eu vou só finalizar essa parte de programa e a gente faz a pausa, tá bom? Então, e para 2020, 3 e 2024, a gente está aí num levantamento de viabilidade junto aos outros laboratórios oficiais e até credenciados também para implementar programas do tipo de glicosímetros, pesquisa de nitrosaminas em outros medicamentos, pesquisa de adutrantes em suplementos alimentares, seringa, agulha e equipe. Esses são os que a gente vai trabalhar para executar. Muitos já estão na fase mais avançada de planejamento, outros mais excipientes por questões de capacidade analítica. Esses programas de monitoramento para priorização dos produtos, a gente precisa, necessita do subsídio das áreas de monitoramento e fiscalização, até mesmo das áreas de registro, que eles indicam os produtos prioritários e a gente, verificando esses produtos, vendo que não tem capacidade analítica, a gente trabalha junto com algum laboratório oficial e também com o comitante, a gente publica uma lista de priorização no portal para capitanear aqueles laboratórios privados ou públicos que queiram se credenciar para atuar aí de forma complementar a rede ARNL Visa, porque o que nós não podemos é não ter essa capacidade no momento que é necessário uma análise para subsidiar uma ação da vigilância sanitária. Eu vou fazer uma pausa aqui, isso aqui é só um link de onde a gente publica, então todos esses dados dos programas que eu coloquei aqui, eles estão publicados no nosso portal por meio do acesso de laboratórios analíticos e para cada programa a gente tem um painel BI com os resultados conformes e não conformes que podem ser acessados por qualquer um de vocês lembrando que aqueles não conformes a gente só sobe para o portal depois que tem todo o desdobramento do PAS em que a gente já esgotou todas as fases e recursosais para dar publicidade a esses resultados dos produtos. Eu vou fazer uma pausa aqui, não terminei porque ainda tem mais coisas mas me pediram para fazer essa pausa e depois a gente retorna, não é Alex? Exatamente. Faremos então um breve intervalo de 15 minutos e retornaremos com a apresentação da gerente da GELAS Graziele Costa Araújo. Obrigada. Temos um coffee break servido no mesmo local onde foi o almoço e todos estão convidados. Obrigada.